A Angélica Hipólito tá ligada comigo, acompanhando o futebol da 98, ajeitando o Marielson para o levantamento do Agito, fez o levantamento para o Mocrigão, tira a zaga, voltou para o Lucas, socorro para o Tiaguinho, sobrou para o Wilson, corta da Limax, a passo do Perico tocando, o balão de Itaco, no carro camisa 20, já não valia mais nada, tava parado o jogo já aí, gringo. Já estava marcada a condição de impedimento, o ataque do Portugal, inclusive era o Wilson, tava em condição de impedimento, reclamou, as arbitragem, já tinha marcado, início do jogo no estádio Nogueirão em Mossoró, 0x0, na informação de Guaralto. Jogando o América pelo campo intermediário, com o Marielson, tanta ligação de bola, opa, o Max chegou, pegou, atingiu ali o Tiaguinho, tá caído o árbitro, deu só lateral, ficou caído o Tiaguinho, foi atingido, pode que não tenha sido intencionalmente, não é o Max, disse que foi tirada a bola, mas acabou atingindo o Tiaguinho, o jogo tá parado, tá caído ali o capitão, camisa 2, o time do Potiguar, aqui 13, bola rolando o primeiro tempo, no som do futebol, 0x0. Vai construir ou reformar e precisa de equipamentos para sua construção? A HE possui uma unidade exclusiva para locação de máquinas e equipamentos para facilitar ainda mais a sua obra. Na HE tem tudo para a sua obra, passe lá ou fala pelo WhatsApp 99460784. O som do futebol. No gente que se liga na gente acompanhando o futebol da 98, torcedora do América, Raíssa Rodrigues, é gente que se liga no futebol da 98, a bola vem dominada pelo Tinho aqui pela meia esquerda, chegaram dois sobre ele, Tiaguinho e Lucas, é falta cometida em cima do Tinho, lado esquerdo do campo de ataque do Mecão. Lado esquerdo em cima do Tinho, ele mesmo se prepara para ir para a cobrança, tem também o Caique, time do Potiguar reclama que não houve a falta, mas está marcado, tem ali o Tinho, se perfila de perna direita, tem também o Caique, apenas um na muralha que é o Wilson, falta boa para o América, 0x0. Meia canhota, campo de ataque do América, Caique para a batida, ele passa na bola, deixou para o Miltinho, faz o levantamento para a boca, do gol de cabeça contra... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do MECÃO, 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 do MECÃO! E a cobrança de falta que era boa, tinha o Max, tinha também outras opções para definir, mas o Lucas Santos, foi o Lucas Santos que meteu contra o próprio patrimônio, definindo aí a abertura do marcador, gol contra, gol contra do camisa número 8, Lucas Santos, muita reclamação, muito bate-boca entre os jogadores do Potiguar, cobrança de falta, Lucas Santos meteu a testa, só que no gol errado, 1x0 para o América, na informação de Guaralto. Infelicidade do Lucas Santos, Exmar Tavares, com 5 de bola rolando, tentou tirar e matou o goleiro André e bota o América na frente. E veja, e veja o paradoxo, viu, Marco? ...praticamente dentro do campo do América. Na primeira saída, na primeira ocasião em que o América ultrapassa a linha divisória, tem uma falta a seu favor e na cobrança, na execução, e o Tinho levanta na área, o Potiguar marca contra o próprio patrimônio. Se já fazia ou tentava fazer um jogo de imposição, essa deve continuar sendo a tônica do Potiguar. Olha, lançamento feito pelo Wilson aqui pela ponta direita, chega pelo atalho fazendo o corte para o Nilcaic. Ele mete bola pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe do Potiguar na ponta direita. Estamos com 7 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, 1 para o América, gol contra de Lucas, 0 para o Potiguar no som do futebol. Faça mais pausas e vá curtir a vida, com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia, um brinde a você, beba com moderação. Lucas Santos recuperou a bola na ponta direita, tocou na frente da grande área, empurrando para o Giovani. Giovani recolhe, pressionado pelo Adelson, girou pela direita, empurrando para o Lucas Santos, que mete para o Giovani. Giovani tenta ligação para o Jefinho, Jefinho ganhou do Alisson, recolheu, tentava Vinícius a grande área, ajeitou a bola para o Ricardinho, afasta a Murici, arbitragem, parou, pegou a falta cometida ali pelo setor de ataque do time do Potiguar, o gringo. Isso mesmo, falta de ataque, triangulação do Potiguar era boa, mas no último, acabou acontecendo a falta já marcada, Alisson Potiguar vai para a cobrança, o América vai naquele ritmo, administrando o gol contra, lhe dá a vantagem de vencer por 1 a 0, na informação de livraria Câmara Cascudo. Estamos com oito de bala, rolando o primeiro tempo de jogo, estava 1 a 0 para o América, lançamento feito pelo Max. A palha de cabeça, o setor defensivo, arbitragem, parou, bola foi pela linha de lado, apenas o arremesso lateral, que favorece a equipe do América, lá pela direita, campo de frente. Alisson Brandi lá para a batida, caminhando para oito e meio de futebol, no primeiro tempo de jogo, está 1 a 0 para o América, para o Murici, Murici recolhe, desarmado já pelo Ricardinho, o Ricardinho baixa do gramado, protegeu do Miltinho, segura lá o Ricardinho, fez a falta, o Miltinho, a falta do Miltinho em cima do Ricardinho pela esquerda, campo defensivo do time do Potiguar, que perde o jogo aqui, 1 a 0, no som do futebol. Na Multimédical, são vinte e oito especialidades para você cuidar da sua saúde. Marque agora a sua consulta, vinte e trinta, oitenta e zero quatro. Marcos Ropes. Na direita vem dominando o Tiaguinho para o time do Potiguar, fez o breque de bola para cima do Jean-Patrick, devolve bola para o Rafael Lima, pressionado pelo Max, atrasa na marca do pênalti para o Andrei. Andrei gira para o Jélio, Júlio Pit, Júlio Pit que vem dominando lá pelo lado esquerdo, tocando no campo intermediário do time, macho empurrando para o Giovani. Giovani recolha, domina, prende bola, Giovani, Giovani faz abertura aqui pela direita para o Rafael Lima. Rafael Lima baixa do gramado, levanta a cabeça, tenta a romper da demarcatória, empurra na roda gigante do gramado para o Marielson. Marielson obtendo, onde está colocado, Giovani, Giovani marcado, atirou dele a Denilson. Recuperação do time do Potiguar com Júlio Pit, Júlio Pit empurrando bola para o Rafael Lima. Rafael Lima devolve para o Júlio Pit, procura espaço, time do Potiguar que perde para o 1x0. Jogo aberto lá pelo lado, canhoto onde está colocado, Marielson que vem dominando, recolhendo, pressionado. Ligou bola na ponta direita, está buscando jogar com o Wilton. Tirou de cabeça, Kaique, atrasando a bola para a defesa do goleiro Everton. Recolhe com tranquilidade Everton na chegada do Jefinho. Vai prendendo o goleiro do América, já vai para a reposição de bola de pé direito, faz a ligação do comando, vai buscando o Muricy, baixinho o Muricy, chega primeiro. Muricy ganhou de cabeça, toca a bola, atrasa, fica dominada ali pelo Júlio Pit. Pressionado pelo Max, Júlio Pit atrasa a bola para o Andrei. Andrei no sufoco, devolve para o Júlio Pit, chapelou para cima da marcação do Muricy. Deu bola para o Ricardinho, devolvendo para o Giovani. Giovani vem trabalhando pelo campo intermediário do time do Potiguar. Pressionado pelo Max, atrasando para o Júlio Pit. Quando a 98 dava um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 10 minutos, eu disse 10, eu repito 10 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no Nogueirão. E você conferindo. Um para o América, Lucas Santos contra Potiguar Zero. Cacá Medeiros está ligado em Jacenã, lá em cima da Serra de Cuité. Michel Taxista em Currais Novos também ligado no som do futebol. Ontem tivemos Santa Cruz Zero, Força e Luz, um pelo campeonato Potiguar. Açu 2, Globo 2, ABC 1, Palmeira de Goianinha, Zero. Segunda rodada. Marcos Ropes. Olha o Wilson recolhendo para o Marielson. Marielson foi para cima da marcação do Adenilson. No campo de ataque do time do Potiguar, tirou do Hiltinho. Gira aqui na linha demarcatória para o Rafael Lima, que toca para o Marielson. Marielson dominou, pressionado pelo Hiltinho, parou, fez o breque de bola. Antecipa Jean-Patrick, ganha a parada, chega Tiaguinho, leva a vantagem ali o Hiltinho. Tirou o Tiaguinho, o Tiaguinho para o Lucas Santos, protegeu do Jean-Patrick. Lucas Santos abrindo para o Tiaguinho pela meia-direita, campo de ataque. Vai tentar a inversão na ponta esquerda aqui. Bola, meteu, olha onde está colocado o Ricardinho. Foi para cima do Muricy, ganhou a parada, faz a batida, abriu com um passo o Muricy. Bola, perde-se pela linha lateral. Arremesso lateral que favorece a equipe do Potiguar lá do lado esquerdo. No campo de ataque do time macho, 11h30 de futebol primeiro. O tempo de jogo está no prejú, o time do Potiguar. Lucas Santos que é bom, volante, fez gol contra. Lateral que vem para a batida, Ricardinho lá pela ponta, canhota. Você aqui no som do futebol da 98, solta a bola na grande área, está buscando o Jefinho. A parada de cabeça o Alisson Brandi. A bola vem com o Max, ganhou de cabeça o Júlio Pit. Recupera do campo médio do Américo, o Adenilson ficou caído. O Max, a Adenilson gira aqui pelo lado, canhoto para o Kaique. Kaique, rompe a demarcatória, vai botando para cima na marcação do Tiaguinho. Recolheu o Tiaguinho, abre o compasso, pela direita vai buscar o pequenininho. O Muricy tira de cabeça o Júlio Pit. A bola sobra para o Muricy, novamente botou no peito, meteu para o Max. Tocou a lei para o Muricy, divide Júlio Pit, afasta o perigo. Na linha demarcatória, Leandro Melo ganha de cabeça para o Américo, soltando para o Miltinho. Ele, opa, falta, falta do Miltinho. Deixou a mão no rosto do Wilson. Todo mundo reclama e vai pintar amarelo para o Miltinho. Camisa 10, o time do Potiguar gringo. E aconteceu a falta e o Tinho realmente deixou os dedões ali na cara do Wilson. Mas também o Wilson deu aquela valorizada, hein? Caiu, gritou, está estribuchando no gramado. A torcida do Potiguar vai à loucura. O árbitro Suelson Diógenes, calmamente, vai lá. Puxa cartão amarelo. Mas deu para o camisa número 5 do América, hein? Deu para o Leandro Melo, hein? Deu ao Leandro Melo por reclamação, já que chegou ali pesado o Leandro Melo, reclamando. Cartão amarelo para o Leandro Melo. O Wilson já está recuperado. E por ali o Suelson continua confabulando. Potiguar 0, América 1. Na informação de livraria, Câmara Cascudo. Na redação da TV Ponta Negra, ligados aqui no futebol da 98, o Marcelo Moreno, Tales, Lobo e o Everton Dantas. Acompanhando o futebol na redação da TV Ponta Negra. E lembrando que agora o blog Marcos Lopes está de casa nova. Está no www.op9.com.br. Op9.com.br. Em breve tem a estreia do meu blog no maior portal de notícias do Nordeste. A bola foi dominada no campo defensivo do time do Potiguar, carregada pelo Júlio Pitty lá pelo lado esquerdo. Júlio Pitty domina pressionado pelo Marcos. Já faz evolução de bola aqui pela direita. Campo intermediário para o Rafael Lima. Levanta a cabeça, Rafael Lima. Tenta romper a linha demarcatória. Já toca a bola para o Wilson. Escapou do Leandro Melo. Tocou a bola de Bruno Lucas Santos. Entrega de graça para o Adriano Alves. Esse para o Leandro Melo. O Leandro Melo meteu para o Miltinho. É contra o golpe do Mecão. Contra o acostado do Tiaguinho. Tentava jogada com o Jean Patrick. A bola acaba saindo pela linha lateral. Arremesso de mão já cobrado. Bola foi dominada pelo Rafael Lima. Rafael Lima tocando para o Giovani. Diga. O cartão amarelo somente para o Iutinho. O Leandro Melo chegou reclamando. Foi advertido. Mas não levou o cartão. O cartão foi realmente para o camisa número 10 do América. Iutinho. Quem efetivamente cometeu a falta. A bola do Rafael Lima. Faz a ligação lá pela ponta. Canhota buscando o Vinícius. Tirou de cabeça a zaga. Afastou ali no peito. Alisson Brande. Baixou do gramado. Faz o levantamento. Tocando bola para o Marcos. Protegeu do Júlio Pitty. Desarmado pelo Júlio Pitty. Bola foi dominada pelo Giovani. Giovani metou para o Vinícius. Dominou na ponta. Canhota Bico de Grandiane. Recolheu. Dominou. A bola para o Vinícius. Invalia. Ela protege a zaga por ali com a jogadora de Nilson. Ela acaba perdendo-se a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Potiguar. Na pela esquerda gringo. E acabou ganhando esse lance, Marcos. De forma forçada. O camisa número 11 Vinícius. No peito na raça. Saiu trombando. Conseguiu esquilado. Lado esquerdo. Quem cobra? Ricardinho. Chance para o Potiguar. Escanteio para o time do Potiguar. Guarda pelo lado. O candidato Ricardinho. Autorizado. Levanta. Não valeu. Não valeu nada. Suelson Diotti. De Sali. Cheio de gueri-gueri. Excesso de preciosismo. Diz que agora não pode o agarra-agarra na área. Só depois. Agora não tem jeito. De maneira nenhuma. Estamos com 15 de futebol. No primeiro tempo. Está 1 a 0 para o América. Gol contra do Lucas Santos. Logo aos 5 minutos de jogo. Ricardinho está lá para a cobrança. Desquinado para o time do Potiguar que busca o gol de empate. Já já tem o giro do tempo aqui no som do futebol. Ricardinho autorizado. Para a cobrança. Desquinado vai levantar no agito. No agito. Ele sabe. Não tem favorito. Perde o jogo de uma zero. Neste momento está dando a América líder do segundo turno do campeonato estadual com meia dúzia. Olha Ricardinho. Cobrança de escanteio. Levantamento para a boca do gol. A bola foi afastada por ali pela linha de fundo. Tocou por último. Reclama de um escanteio. Rafael Lima. Apenas o tiro de meta marcou o Suelson Diógenes. O Sos Dionísio. Isso ficou de forma marota. Aquela bola ali perdida na pequena área. Mas acabou indo para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o América. No placar de Guaralto. Porto igual de Mossoró 0. América 1. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. A 98 dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 16 minutos. Eu disse 16. Eu repito. 16 minutos e bola rodando o primeiro tempo de jogo aqui no estádio Nogueirão. De um para o América. Lucas Santos contra zero para o Portuguar. No intervalo do jogo, um par de ingressos para o Cinemark. Nome na lista para você ver no Carnaval de Caicó. Solange Almeida. Wesley Safadão. E saia rodada. No Cinemark. Você manda a sua resposta para a minha pergunta do 98FM Convida. E hashtag Carnaval de Caicó. Nome completo. Manda para a gente 98141. 9898. Aqui na 98 de bem como a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. 98. O som do futebol. E Yuri se abra na FNF e está ligado aqui no futebol da 98. A bola do Rafael Lima tirou do Jean Patrick e faz o levantamento para a grande área. Busca a jogada com o Jefinho. Ficou no gramado, está viva a bola. Jefinho tocou de cabeça no meio da zaga. Fraquinho para a defesa do goleiro Everton. Exmar Tavares, 17 de bola rolando. Primeiro tempo, 1x0 para o América do Cacentos contra. Jogo te agrada ou te aborrece, Esmar? O jogo é interessante, é movimentado. Agora, o Potiguar tem toda a iniciativa. A questão é, consegue ou não romper a linha defensiva do América? Que utiliza um esquema híbrido. Ora tem três zagueiros, com os dois Alisson e o Adriano Alves. Ora forma uma linha de quatro com o Kaique, inclusive, fechando para compor e fechar exatamente essa mesma linha e aproximando uma marcação em cima de Wilson, o elemento mais criativo do ataque do Potiguar. Até agora, o Potiguar teve a bola, teve volume de jogo, teve a posse, mas não rompeu as linhas defensivas do América. E fim de papo falou, Tava lá no comentarista da 98. A bola vem dominada pelo Rafael Lima, campo de ataque do Potiguar, metendo para o Lucas Santos. Esse toca ali para o jogador que é o Wilson, fez a ligação de bola do Vinícius. Para o Wilson na ponta direita, a bola corre, mas o que o Wilson perde-se pela linha de fundo é tiro de meta para o América. O lançamento na direita, sempre onde está o Wilson, aberto, esperando o lançamento em profundidade. Ele veio, mas muito longo, ainda tentou, não conseguiu. Tiro de meta para o goleiro Everton. Potiguar zero, América um, na informação de Multimédical. Nojente que se liga na gente, ouvindo o som do futebol, Antônio Medeiros na Ribeira. Antônio Medeiros na Ribeira é gente que se liga no futebol da... A toda hora, em todo lugar, 98. Max tentou o domínio, o Rafael Lima chegou sobre ele, cometeu a falta, é falta em cima do Homem de Pedra. Meia esquerda, campo de ataque do América, o Dionísio. E agora o Rafael Lima respondeu ao Max na mesma moeda, hein? Chegou duro, jogou o Homem de Pedra para longe, falta para ser cobrada por Iutinho. Também a Denilson já saiu da bola. Mais uma bola chuveirada, uns 15 metros mais atrás de onde aconteceu o lance do primeiro gol, Iutinho cobra. Meia canhota, campo de ataque do Mecão. Iutinho vem para a bola, tocou na frontal da área, empurrou ali para o Adenilson. A Denilson faz o levantamento para a boca de gol, buscou o Adriano Alves e graça a bola para a defesa do Andrei. Rapidamente fez a ligação de bola com Vinícius, ponta a canhota. Ganhou fácil do Morissi, se manda Vinícius carregando para cima da zaga. Passou pelo Lembro do Melo, invadiu a grande área, vai fazer a batida, corta em cima da hora o Adenilson pela linha de fundo. Escanteio para o Potiguarda pelo lado esquerdo. Que facilidade do Vinícius ali para cima do Morissi pelo lado esquerdo, Dionísio. E parecia um Fórmula 1, Vinícius. Puxou essa bola no campo do Potiguarda no contra-golpe, passou pelo Morissi. Ganhou do primeiro zagueiro, quando se preparava para definir, foi travado linha de fundo, esquinado. Cobrado pelo Ricardinho lá do canhoto, levantamento pela boca de gol, tirou de cabeça Kaique. A faça Morissi de cabeça, a sombra vem dominada pelo Marielson, chegou pelo atalho, ganhando a parada o Jean-Patrick. Botou na coxa, abaixou no gramado pelo lado do canhoto, bota na frente do Tiaguinho. Pelo atalho, aparece bem fazendo o corte o Lucas Santos. No gente que se liga na gente, jornalista Fábio Pacheco. Alô Fábio Pacheco, gente que se liga no Futebol da... E aqui não para o Instagram, não para o Twitter, não para a galera ligada. Olha o time macho descendo pelo lado, o canhoto, o bala vem dominado pelo Vinícius, a ponta esquerda. Empurra, jogo, tocou para o Ricardinho, encara a marcação ali do camisador, isso que é o Alisson Brandi. Bateu no Alisson Brandi e voltou para o Ricardinho, que transa, jogo meia canhota, campo de ataque para o camisa 5, Giovani. Giovani para o Vinícius, na ponta esquerda, para cima do Morissi, passou o pé na bola, enganou, Sassaricou para lá para cá, procura espaço, 2 é marcado, esquina na área para o Giovani. Giovani vai tentar o Breck, para cima da marcação do Adenilson, procura espaço, Giovani, olho no olho com Adenilson. Ele recolhe, domina, prende jogo, tem que tocar aqui no corredor central, na penetração do Rafael Lima, que vai se mandando com ela. Recolhe o Rafael Lima, Rafael Lima empurrando, bola para o Wilson, o Wilson mete para o Lucas Santos, devolve para o Rafael Lima novamente, Rafael Lima onde começa o jogo de futebol, recolhe, quer o empate, o time do Potiguar, bola presa pelo Rafael Lima, não se apresenta, ninguém antecipa, faz o corte, Kaique. E atenção, torcedor, ouvinte de futebol. A 98 dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. 98. Aqui, 22 minutos, eu disse 22, eu repito, 22 minutos e bora rodando o primeiro tempo de jogo. Fechamento da segunda rodada, segundo turno do campeonato estadual. Um para o América, gol contra de Lucas Santos, zero para o Potiguar. Antônio Medeiros, Antônio Medeiros está ligado no som do futebol e o Denis Taxista de Rui Barbosa está dizendo, bora, né, cão? Está torcendo pelo América, que nesse momento está liderando o segundo turno com seis pontos. Aqui na 98, o som do futebol, de bem como a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. Resgatando a alegria de fazer futebol pelo rádio. O som do futebol. Sintonizado aqui na 98, o Kennedy Diniz é torcedor do América. Kennedy Diniz é gente que se liga aqui na 98. Pit stop, jogo parado. Está sendo retirado de marca, jogador do Potiguar de Mocionó. Ex-Mar Tavares, qual é do jogo? O jogo mudou muito pouco desde o primeiro minuto. O América marcou cedo aos cinco minutos, gol contra do Lucas. Desde o começo que o Potiguar tenta e faz um jogo de imposição. Tem mais posse de bola, tem mais volume. A questão é, não consegue trabalhar a partir de uma zona de finalização. Ou seja, cria muito pouco e não finaliza nas proximidades da área do time do América. Portanto, defensivamente, o América está bem postado. E tenta utilizar a velocidade de Jean Patrick na jogada de contra-ataque. No gabinete do presidente da FNF, José Vanildo, está ligado aqui no futebol da 98. Bola foi dominada pelo Marielson, pelo lado do Canhoto, meteu a bola, foi feita para o Giovani. Giovani domina a ponta esquerda, marcado pelo Muricy, ele para a fase daquela bola. Está passando o Ricardinho, mete jogo para o Marielson. Eu gosto do futebol do Marielson, que tira do Adenilson, que gira pela direita para o Rafael Lima. Rafael Lima vai se mandando, vai se embora, o time do Potiguar tentava empurrar a bola para o Wilson. Protegeu bem o Wilson, devolvendo a bola para o Rafael Lima. Rafael Lima toca onde começa o jogo de futebol, pode ir para o Júlio Pitti. É Júlio Pitti quem domina para o time macho, caçado pelo Max, arriscou... O que é isso, Júlio Pitti? Tinha tantas opções de jogo, bateu o Mandrake para fora pela linha de fundo, só tiro de meta, hein, Dionísio? Desafinou, desafinou o garotinho, colocou direto para a linha de fundo, tiro de meta. E o Everton vai administrando o calorzinho aqui de Mossoró. Agora hoje está aquele nublado, né? Está até gostosinho, não está bafado, não. Tiro de meta vai ser cobrado, o Potiguar zero, América 1. Na informação de Guaralto. Noventa e oito. Olha o América tenta a chegada com Jean Patrick, a faça de cabeça, Rafael Lima busca jogada com o Wilson, aqui pela ponta direita, marcado, proteseu. O Kaique, a bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral, que favorece a equipe do América, vence o jogo por uma zero aqui no som do futebol. Guaralto, peças e serviços para seu caminhão. Garantia para você seguir em frente, Natal, três dois zero nove vinte e dois zero zero. E Parnamirim, vinte e trinta oitenta e oito zero zero. Marcos Lopes. Descendo com o time do Potiguar, lá pelo lado, o canhoto, o balão vem dominado pelo Ricardinho, toca de cabeça pela linha de marcadori, empurrando para o Giovani. Giovani tenta a metida, meteu pelo Jefinho, fez o pivô, marcado pelo Adriano Alves, desarmado, recupera o Jefinho, o Jefinho para o Marielson. Que bola perigosa, ponta a canhota, meteu, mas onde está colocado o Vinícius, fura na bola, Alisson Brandi, recupera-se, Brandi, tocando pela linha lateral. E atenção, torcedor, ouvinte de futebol. A noventa e oito, dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. O som do futebol. Estamos com vinte e cinco minutos, eu disse vinte e cinco, eu repito, vinte e cinco minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no estádio, Nogueirão de Bum para o América. Gol contra de Lucas Santos, zero para o Potiguar. Ligado no som do futebol, patati e toda caravana do Mecão na escuta da noventa e oito. Leninha Domingos e Heloide Souza também está ligada. No intervalo de jogo, tem ingressos para o Cinemark e ingresso para o Carnaval de Caicó. Todo mundo ligado no som do futebol. Marcos Ropes. Aqui na noventa e oito, de bem como a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. Esse canteio para o Potiguar, pelo lado direito, o Marielson vem ajeitando para a batida. Para o levantamento do Bolonofes, o levantamento tirou de cabeça, Alisson Sobra vem para o Marielson aqui pela direita. Deixou que a bola saísse pela linha de lado, tira o lateral. Arremesso de mão para o Potiguar aqui na direita, campo de ataque. Que defesaça do Everton, hein? Uma batida forte, cruzada ali na boca do gol, ele meteu pela linha de fundo, foi escanteio. Ajeitando o Tiaguinho para cobrar o lateral aqui na ponta direita. Estamos com vinte e sete de futebol, primeiro tempo mais zero para o América. Tiaguinho, capitão do Potiguar, autorizado, buscou, buscou, jefinho na grande área, tirou de cabeça, Alisson. A bola voltou, dominada pelo Lucas Santos, ganhou a parada, ponta direita, entregou ali onde está colocado o Wilson. Em cada marcação do Viltinho, pedalou, ganhou na boa, ponta direita, cruzamento para a boca do gol. Tira Alisson, afasta, Leandro Melo, de qualquer maneira. A bola vem no campo de ataque do time do América, tenta chegar, o Marcos aparece primeiro, Júlio Pitty. Tapinha do Júlio Pitty, metendo para o Giovani, Giovani tira do Muricy, já vira aqui do corredor, intermediário do time do Potiguar para o Rafael Lima. Vinte e oito de futebol, primeiro tempo, o Rafael Lima empurrando na roda gigante do gramado para o Giovani. Giovani é quem domina, Giovani para o Marielson, Marielson protegeu do Adenilson, tirou do Miltinho, toca a bola para o Rafael Lima. Rafael Lima recolhendo a arbitragem, parou, pegou falta ali em cima do Marielson. Na linha demarcatória, Marielson cobra, empurrou para o Giovani, marcado pelo Adenilson, girou na ponta canhota para o Vinícius, vai para cima do Muricy. E recolheu o Vinícius, o Sassari cobra lá para cá, na linha de fundo, tentou invadir a grande área, perde-se com bola e tudo, pela linha de fundo, é tiro de meta para o América, Dionísio. E está tendo muita facilidade o Vinícius, atacante do Potiguar pelo lado esquerdo. Está difícil ali para o Alisson parar, também para o próprio Muricy, que é baixinho, quando atacante do Potiguar, número 11, vai pela ponta esquerda, é um verdadeiro pânico em cima da zaga do América. Dessa vez ele se enrolou, saiu com bola e tudo, apenas tiro de meta, Potiguar 0, América 1, na informação de livraria, Câmara Cascudo. E é naquele canto lá esquerdo, já já falam o Smart Tavares, olha o seu Patrick, ajeitou na penetração do Kaique pela meia canhota. O que é que é isso? Não vai dizer o que quando chegar em casa, Caíque? Desafinou fino pela linha de fundo, sem perigo nenhum, é lá pelo lado esquerdo de ataque do Potiguar, direito de defesa do América, que está se criando o Vinícius, hein, Exmar? É verdade, o Potiguar tem explorado mais o lado esquerdo do seu ataque, bem menos o lado direito, onde desponta tecnicamente o jogador Wilson, muito pouco acionado. Talvez, talvez, em função de uma proximidade de marcação do Kaique, fechando a linha de quatro exatamente para encaixar essa marcação individualizada no jogador de maior habilidade do time do Potiguar. Estamos aqui com 29 de futebol, primeiro tempo, 1x0 para o América, bola vem dominada pelo Jefinho, recorde o Jefinho, evitou ou não, a bola saiu. Saiu pela linha de lado, é lateral que favorece o América lá pela direita, campo intermediário. Alisson Brandi, quem vem lá para fazer a cobrança? O Márcio Macedo está ligado comigo, torcedor do América acompanhando o futebol da 98. É lateral para o time do América fazer a cobrança próximo da linha divisória do gramado pela direita para a batida de Alisson Brandi. Já já no próximo sinal é 30 de jogo, a lua forte aqui no estádio Nogueirão, bola do Júlio Pitty, campo defensivo do Potiguar pela esquerda. Desafoga o perigo, tenta Jefinho, cobertura é feita ali pelo jogador que é o Adliano Alves, desarmado pelo Jefinho. Lá vai Jefinho para cima da marcação da zaga, recolheu o Jefinho, vai tentar a batida, derrubado o Jefinho. Reclama de um pênalti o Jefinho na frente do Suelson. Suelson disse que não houve absolutamente nada de Onísio Oterda. E jogada de alta vantagem, viu Marcos? Porque o próprio zagueiro do América, Adriano Alves, fez o pivô para o atacante do Potiguar. Foi o zagueiro do América, Adriano, que ajeitou a bola para o atacante. Depois desarmou, mas em cima da linha. Olha o Potiguar. Olha o Potiguar vem descendo lá pela meia esquerda, a bola dominada pelo Giovani, foi caçado pelo Muricy. E é falta, é superior o time do Potiguar, já falou, o Smart Tavares. Eletrônico da 98 já indicou 30 de bola, rodando o primeiro tempo, uma zero para o América, gol contra de Lucas Santos. É ponta pelo time, macho pela meia canhota, campo de ataque, ajeitando ali Giovani pela batida. Giovani solta na ponta esquerda, a bola vem dominada pelo Vinícius em cara, marcação do Muricy. Sassarica para lá, para cá, passou pelo Muricy, desarmado pelo Muricy, agora ganha a parada do Muricy. Muricy entregue errado, a bola do Miltinho, Miltinho passou pelo Lucas Santos, se enfiou, Max está passando. O Jean-Patrick levou pela meia ali o Miltinho, dominou, segurou o Miltinho, faz o breque de bola, ligando para o Keike, que mete a bola para o Jean-Patrick, girou para cima da marcação do Rafael Lima, tentava a jogada, foi puxado, derrubado, é falta. É falta cometida em cima do Jean-Patrick, deixou na saudade o Rafael Lima, que fez a falta, é quase frontal. Só o gol defendido pelo Andrei Gringo. E aquele drible bonito do Jean-Patrick em cima do zagueiro Rafael Lima, o zagueirão ficou na saudade e não tinha outro recurso, cometeu a falta, pertinho ali mais ou menos da grande área, 15 metros, muito próximo também, onde já aconteceram pelo menos mais duas faltas, também desse próprio Rafael Lima. Tem o camisa número 10, Hiltinho, tem também Alisson Portiguar, que já saiu da jogada, tem também o 7, Muricy, quem cobra? Ajeitando o Muricy, ajeitando também o Adenilson, está próximo da bola, o Miltinho. Barreira fica na frente da meia lua de grande área, 4 do homens, o time do Portiguar ajeitando. Com 32 de futebol no primeiro tempo, quer ampliar o placar, o time do América, o primeiro foi contra de Lucas Santos. E o Tinho, o Adenilson, o Muricy posicionados, atenção torcedor americano ligado aqui no futebol da 98. A Adenilson para a bola, passou a Adenilson, vem o Muricy, vem o Tinho jogada ensanhada, é o Muricy quem bate, desvia na barreira, a bola chegou mortinha, mansinha para a defesa do André e o Dionísio. E a batida não foi forte, mas ele teve um desvio na barreira, por muito pouco não trai. O goleiro André, que caía para o lado direito, teve que voltar para a esquerda, mas conseguiu fazer a defesa e já colocou o Portiguar no jogo. 1 a 0 para o América. Entradecido ao time do Portiguar, a bola tocada pelo Tiaguinho, o Catrase empurrando o jogo, onde está colocado o Rafael Lima, Rafael Lima para o Júlio Pite. Está ligado comigo o Tales Ícaro, acompanhando o futebol da 98 lá em Goianinha no treino do Palmeira. Eu imagino que seja o Tales Ícaro e a Andréia Preitas que estejam lá. A bola vem dominada pelo Giovanni, Giovanni girando para o Rafael Lima, que pela direita ganhou o território natalense. Se manda Rafael Lima, Rafael Lima tocando para o Wilson, marcado por dois, entregou a bola, meteu onde está colocado o Jefinho. Jefinho para o Giovanni, Giovanni girou para o Ricardinho, ponta a canhota, Ricardinho tenta o levantamento, bateu em cima do Muricy, e bola foi pela linha lateral, arremesso lateral que favorece a equipe do Potiguar. É a Gisleine Nunes que está lá. A bola vem dominada, lançada ali para o Vinícius, foi derrubado, pediu a falta, não ouvi nada, bola tocada pelo Leandro Melo, pressionado o Leandro Melo na frente da grande área. Sai jogando, girando pelo lado, canhoto metendo o jogo, aqui onde está colocado o jogador, que é o Kaique. Kaique desajeitado, não consegue evitar, a bola acaba perdendo-se pela linha lateral. Arremesso lateral do time do Potiguar. É da direita cá no campo de ataque, no som do futebol, América 1, Potiguar 0. Ouvinte 98, você na livraria Câmara Cascudo tem cupom de desconto. É só falar que ouviu na 98 e ganha na hora. 10% para livros, 5% à vista e em 5 vezes nos cartões. Marcos Ropes. Aqui na 98 de bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. Espalhando o som do futebol dos quatro cantos, o meu Brasil brasileiro. A bola vem dominada pelo Rafael Lima. Rafael Lima é quem domina, prende bola, roda gigante do gramado, metendo para o Giovani. Giovani é quem recolhe, tenta jogar. A bola metida para o Wilson, tocou ali para o Jefinho, para cima do Alisson Brandi, tentava recolher para cima do Alisson Potiguar. Melhor dizendo, afasta Alisson Potiguar. A bola vem viva lá com Vinícius e também com Adenilson. Tira o Adenilson para a lateral. Lateral cobrado pelo Ricardinho lá do Canhoto. O campo de ataque do Potiguar. Deu bola ali para o Vinícius e Vinícius, metendo para o Giovani. Giovani é quem recolhe, prende bola. Giovani começa o jogo de futebol para o Lucas Santos. Esse para o Marielson. Tirou do Leandro Melo, se manda Marielson para cima da área. Ganhou do Alisson Brandi, tentava, do Adreno Alves, tentava, invade na área. Afasta dali o Muricy, atrasando bola para o Everton. Everton já desafoga o perigo, liga lá no comando para o Max. Subiu o Max, ganhou de cabeça do Júlio Pit, mas comete a falta, é falta do Max em cima do Júlio Pit. É uma briga feia aí do Júlio Pit com o Max, hein, ô Dioniso? Tá sim, tem vários duelos aí. O Rafael Lima também está no meio dessa briga também. O Rafael, o Júlio Pit, né? Não tá brincadeira não. Tá muito disputado o jogo, principalmente quando tem Max, o Homem de Pedra, no caminho. Nesse momento vai ter uma parada para hidratação. Afinal de contas, o calor é intenso, apesar de um clima um pouco nublado. Mas aqui em Mossoró, tradicionalmente é a parada técnica para dar aquela hidratada. Muito bem, parada técnica, pit stop aqui. Ex-Mar Tavares, comentarista do jogo. A definição tática fica muito clara. Apenas o Max, centroavante do América, não tem função defensiva. É o único jogador que não ultrapassa a linha da bola. Ou seja, aquém da linha da bola no campo de defesa do América. De modo que o América tem, atrás da linha da bola, a sua primeira linha de defensores, de quatro defensores, porque mesmo tendo três zagueiros, o Kaique vai formar na linha de quatro zagueiros, os volantes, no caso, o Muricy pela direita, o jogador, o jogador Leandro Melo, um pouco mais pelo lado esquerdo, dois meias, o Adenilson e o Iutinho, e mais o Jean Patrick, formando nesse quinteto de meio campo do time do América, enquanto que o Potiguar vai de um lado a outro, da direita à esquerda, mas até agora, a rigor, não teve uma oportunidade excepcional para empatar e tentar reverter uma situação que é adversa desde o quinto minuto, quando o América fez um a zero no lance de bola parada. O Wilson, muito bem marcado pelo Kaique, poderia, inclusive, o Sacramento tentar uma mudança, tentar uma inversão, se quiser romper a defesa do América, porque bem postado no seu próprio campo defensivo, o América tem realmente criado uma barreira quase intransponível até agora para as tentativas e para as ações ofensivas do time do Potiguar. Uma única e exclusiva do Everton num chute de média distância. Portanto, a posse de bola apenas não é suficiente para a definição do jogo. O som do futebol Falou o Smart Tavares, o comentarista do som do futebol. O Carlos Ramalho está ligado comigo lá no Planalto, acompanhando o futebol da 98. O som do futebol. Lá vem Lucas Santos carregando pela linha demarcatória, Lucas Santos metendo para o Marielson. Marielson marcado onde está colocado o Lucas Melo. Marielson é quem domina 38 de futebol. Primeiro tempo está no prejuntivo do Potiguar. Giovani vem dominando o Ricardinho. Onde começa o jogo de futebol, metendo para o Giovani. Giovani tocando lá pelo lado esquerdo. O bala vem dominado pelo Wilson. Carregou, passou de passar. De pelo Alisson Brandi. Chega na cobertura, Muricy. Muricy já faz a ligação de bola lá pelo lado esquerdo para o Max. Do de cabeça, Jurepite. Ele tenta a ligação de imediato onde está colocado o Giovani. Giovani ganha parado. Liltinho se manda. Giovani, Giovani metendo o bala onde está colocado. O Ricardinho, o Ricardinho no campo de ataque. Corredor central empurrou para o Marielson. Olha o Potiguar chegando. E que foi derrubado é falta do Jean-Patrick em cima do Tiaguinho na direita. Campo de ataque do Potiguar. Campo direito. Aqui na ponta direita, o Tiaguinho já se mandava. Recebeu a falta cometida pelo Tiaguinho. O próprio, agora é o Wilson. Camisa 10 do Potiguar. Um dos destaques desse campeonato. Cobiçado aí por outras equipes. Por Vitória, Ceará. O próprio ABC também. Que é o jogador para o Campeonato Brasileiro. De perna canhota, Cobra. O Wilson Cobra de pesqueiro. Levantou a bola para a boca do gol. Buscou a jogada com o Vinícius. Subiu mais alto que todo mundo. Everton para fazer a defesa. O César Lopes está ligado aqui no futebol da 98. Adenilson caído. Everton também caído. Os jogadores do América caídos na área. Rubra, Natalense e Dionísio. Isso, aquele famoso choque, né? Foi lá no terceiro andar o goleiro do América. E lá em cima se encontrou. Tudo que sobe tem que descer. Quando desceu, desceu junto com Adenilson. Está marcado ali o jogo parado. Departamento Médico do América já no gramado. Zero para o Pote Igual. Um para o América. Na informação de Unifacex. O João Mouradson em par na Merim. Está ligado aqui no futebol da 98. Quer saber do Exmar Tavares. Quem está melhor no jogo com 39,5 do primeiro tempo. Uma zero para o América, Exmar. É, sou obrigado a repetir o que disse na intervenção anterior. A posse de bola é do Pote Igual. O volume de jogo também. Agora, até agora, isso não tem sido suficiente para a criação das oportunidades. Pote Igual, portanto, falha na criação. E por vias de consequência, praticamente não finaliza contra o gol do Everton. Fez uma defesa, uma única defesa, num chute de média distância. Obviamente que, exceptuando-se as bolas lançadas sobre a área do time americano. Portanto, o Pote Igual tem posse de bola, mas o América marca bem. E tem resistido a tentativa de pressão do time da casa. O som do futebol, 98 gols. Que dava um tempo para a bola e confere o tempo de jogo. Lá vem o Lucas Santos, rompeu nem demarcador. E jogado individual, que bom, não meteu para o Nilson. Dominou o Vinícius na meia-direita, campo de ataque. Ponta-direita, toca a bala para o Tiaguinho. Tiaguinho, atrás do gol. Uma jogada individual bonita do Lucas Santos, para o Vinícius, para o Tiaguinho. Desafinou o Tiaguinho, tocou atrás. O gol defendido pelo Everton. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. A 98, dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Estadual. 98 41 minutos, eu disse 41, eu repito 41 minutos. E bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no mestrado. Logueirão, lá vem Jean Patrick. Vem carregando para o comando, não vale mais nada. Falta cometida pelo Max. 41 de futebol, primeiro tempo. 1 para o América, Lucas Santos contra 0 para o Portiguar. Jonas Lima, direto de Búzios, curtindo e dizendo, vamos Becão. Jomar Jackson, também torcedor do América em Parnamirim, ligado no som do futebol. E se você, por algum motivo, não consegue ouvir o jogo narrado por Marcos Lopes, ao vivo no canal 98,9, pode ir no YouTube, youtube.com.br 98FM Natal. A narração do Marcos está lá no YouTube 98FM Natal. YouTube.com.br 98FM Natal. Estamos transmitindo com som também por lá. Marcos Lopes. Aqui na 98 de bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. O Ozeias está ligado comigo, acompanhando o futebol da 98. É gente que mudou o costume e ficou por aqui acompanhando comigo. O Erley está ligado comigo, alô Erley. Está na audiência, não consegue deixar de acompanhar o futebol. É torcedor do América, mudou, gostou e ficou aqui no Sonda. O som do futebol, o 28. Que maravilha. Audiência qualificada. Lá vem o time do América carregando bola com o Miltinho. Tirou do Giovani, tenta a medida. Ali para o Madenilson, afasta de cabeça já Ricardinho. Árbitro parou, pegou falta, falta. Cometida em cima do Miltinho. Do lado esquerdo da roda, gigante de gramado aqui no campo de ataque do time do América. 42 e 40 de bola rolando. 42 e 40 de bola rolando. Primeiro tempo do jogo, estava 1 a 0 para a equipe do América. Lucas Santos marcou contra. Hoje, 8 da noite, tem o tocando a bola na 98. Comando do Jorge Aldir. E toda a equipe, show de bola. Lanchamento do Alisson lá pela ponta. Canhota buscando o Muricy. Afasta de cabeça já o Ricardinho. O Ricardinho tenta a jogada com o Wilson. Desarmado. Falta, falta. Cometida pelo Alisson. Brandi em cima do jogador, que era o Wilson. Lá pelo lado esquerdo, o campo defensivo do time do Potiguar. Cobrada rapidamente. Bola pelo Ricardinho. Toca pelo Wilson. O Wilson domina, recolhe o garotinho. Camisa 10 empurrando. Bola para o Giovani. Giovani vem dominando. Roda gigante do cara. Para o Marielson. O Marielson fez a ligação na ponta. Direita aqui. Bola boa. Metão ali para o Tiaguinho. Para cima do Kaique. Tiaguinho recolheu. Levantamento. O Jefinho tentou tocar. Cabeça afasta a zaga de São Brandi pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio reclamo de um toque de mão ali do jogador do América. Nada. Apenas o escanteio lá pela esquerda, hein, Dionísio? Isso. O escanteio lá do esquerdo. A gente esperando aqui a confirmação oficial do cartão, né? Aplicado ali na jogada anterior. Vamos confirmar a mesa. Há dúvidas se foi para o camisa número 7 ou não. Escanteio lá do esquerdo. Quem vai para a cobrança agora é Wilson. O Wilson cobra escanteio lá do canhoto. Levantamento para o boquete. Gol. O Alisson tirou de cabeça. Voltou para o Marielson. Tocou de cabeça para o Vinícius. Na grande área. Tentava de cabeça por ali para o Giovani. Para a defesa do goleiro Everton Dionísio. Isso. A jogada foi na cobrança de Esquinado. Mas o goleiro do América acabou levando a melhor. E agora desafinou, hein? O goleiro Everton cobrou. Quis apressar o jogo. Colocou direto pela lateral. Potiguar novamente com a bola. 1 a 0 para o América. Nojente que se liga na gente. Paulo Maia, torcedor americano, acompanhando o futebol da 98. É Giovani quem domina pelo time do Potiguar. Da Pelunário Canhoto. Mete bola onde o saco do cara o Ricardinho. Na ponta a canhota. Que bola. Meteu lá para o Wilson. Se pegar é perigo. Evitou a saída. Tentou tocar. E bola para o Jefinho na grande área. Bandeira diz que a bola saiu. Você está mais próximo do lance. Esse aqui tive a impressão que a bola não havia saído, Dionísio. A impressão que me dá também é a mesma, viu, Marcos? De que o Wilson, ele deu aquele pique esperto na reta final. Conseguiu, inclusive, fazer o cruzamento antes de sair. Mas o Bandeira marcou muita reclamação do Potiguar no lance. Vai ser cobrado agora pelo goleiro Everton. Daqui a pouco, placa de acréscimos. E desde a parada técnica. Três minutos. Para a hidratação. Que o Vinícius está aberto aqui pelo lado direito. E o Wilson está deslocado para a esquerda. É lateral para o time do Potiguar aqui pelo lado direito. Vamos até 48. Tiaguinho cobra, mosca, Jefinho. Proteção é do Mar. Esse é o Potiguar que toca a bola pela linha de lado. Arremessa o limão para o Potiguar novamente. Aqui do... Não, deu bola. Deu lateral para o time do Potiguar. Para o time do América. Ajeitando aqui para a batida o Kaique lá do esquerdo. Campo defensivo do time do América. 45 e 40. Já já 46. Primeiro tempo de jogo. Andréia Freitas é apresentadora do Arena. Está ligada aqui no futebol da 98. O vencedor do Jean-Patrick lá no canhoto. Se manda Jean-Patrick. Ganhou do Tiaguinho. Ponta esquerda. Escapou da volta. Tira dali a zaga. Bola tocada pela linha de fundo pelo Júlio Pitty. Escanteio para o América pela esquerda, Dionísio. E o pique esperto do Jean-Patrick. Chegou até a linha de fundo. Conseguiu o domínio. Cavou ali o que seria um esquinado. E o Adenilson. Bem devagar. Sem pressa alguma. Vai para a cobrança do esquinado. Camisa número 20 do América. Torcida do Portugal vai ando muito. Querendo pressa. Mas como vamos até 48. O Adenilson não tem pressa alguma. Vai cobrar lado esquerdo de perna canhota. 1 a 0 para o América. 47. Vai indicar o sinal da 98. Escanteio lá do canhoto. Cobrado pelo Adenilson. Para a boca do gol de cabeça. Adivinha. Alisson Brandi. O gol. O nosso filme mostrou a raça. O jogo é o amém. Do Mecão. Go. 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 Do Mecão. 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 Adriano Alves. Na marca de 47 minutos. Se for a roda do primeiro tempo de jogo. Na cobrança de escanteio. Adriano Alves apareceu. Meteu bola de cuca legal. Empurrou para o fundo da rede. Go. O André e Prati já era. O Adriano Alves foi direto para a galera. Levanta. 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 Torcedor americano. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito o Adriano Alves. O três brilhando na camisa do Mecão. O Adriano Alves. O Adriano Alves é gente boa. Mas não dá mole para ninguém. O detalhe do gol. Como eu quero ouvir o Dionísio. Uma das poucas subidas do América Marcos na partida. Já no finzinho do primeiro tempo. Cobrança de esquinado de Adenilson. Adriano Alves estava esperando na risca da grande área. Se antecipou a todo mundo de cabeça. Colocou no canto esquerdo do goleiro Andrei. Decretando o segundo gol do América. Que vai para o intervalo. Vencendo por dois a zero. Vamos aproveitar que a passagem do Adriano Alves fez o gol importante. No apagar das luzes. E nas circunstâncias do jogo. Adriano jogando fora de casa. Nesse calor intenso. Um golzinho desse ajuda muito. Com certeza. Estava sem vantagem. E no final conseguimos ampliar o placar. Dois a zero. Sabemos que é um resultado. A gente sabe que é complicado. A gente tem que voltar do segundo tempo mais ligado. O jogo não está fácil. O calor está forte. Tanto para nós quanto para eles. Mas nós temos que ter mais atenção agora. No segundo etapa. Para sair daqui com a vitória. Está aí. Esse foi o Adriano Alves. Zagueiro do América. Autor do segundo gol. Vamos ouvir aqui o camisa. Número dois. Também o Alisson Brandi. O Brandi que também fez o primeiro tempo redondinho. O pessoal não vai nem para o vestiário. Vai ficar por aqui. Vamos aqui conversar com a Denilson. O pessoal vai ficar por aqui. Marcos em verde. Para o vestiário. Os jogadores vão ficar aqui no próprio banco de suplentes. Vamos ouvir a Denilson. Trabalhando forte. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. A gente vai conseguir nosso resultado positivo. Não tem nada a ganhar ainda. Esse foi a Denilson. Agora vamos fazer de conta que os atletas estão no vestiário. Afinal de contas eles não vão descer o túnel. O calor é muito intenso aqui em Mossoró. Essa hora imagina aí o abafado do vestiário aqui no Nogueirão. Então os atletas vão ficar no próprio gramado. Sentados aqui no banco de suplentes. Todos tomando aquela água. E aqui mesmo vão ouvir as instruções do técnico Moacir Júnior. E do lado esquerdo das cabines de imprensa. O time do Potiguar com o técnico Emanuel Sacramento. Ok, beleza. Aqui fim de jogo. Fim de papo. No primeiro tempo de dois para o América. Lucas Santos contra Adriano Alves. Dois a zero em cima da equipe do Potiguar. Intervalo de jogo. A gente volta já já. Nós vamos para os estúdios da noventa e oito. Porque Ed Oliveira segue tocando a bola aqui no som do futebol. Som do intervalo. É isso aí, Marcos Lopes. Direto de Mossoró junto com o Ex-Martavares. Junto com o Ex-Martavares. E Dionísio Oterda narrando até agora intervalo de jogo. Potiguar zero, América dois. E a noventa e oito está fazendo um golaço na audiência. Primeiro resultado de promoção. Maria de Fátima. Telefone nove oito sete quatro meia. Final oito meia. Acaba de ganhar um par de ingressos para o Cinemark. Ela que participou da promoção do noventa e oito FM. Convida lá no comecinho do show da tarde. Se deu muito bem. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou divulgar a hashtag Carnaval de Caicó. Hashtag Carnaval de Caicó. Carnaval de Caicó. Se mandando o seu nome completo com a hashtag Carnaval de Caicó. Por nosso WhatsApp 981419898. Nome na lista para você conferir. Solange Almeida, Wesley Safadão e saia rodada. Esse show vai acontecer no Carnaval de Caicó. No dia quatro, na segunda-feira de Carnaval, lá em Caicó. Guilherme Benigno. Na audiência da noventa e oito, torcendo pelo América. Atendendo uma cliente em Potilândia. E ouvindo a noventa e oito, aqui no som do futebol. Margarete de Nova Parnabirim, também ligada. Rogério Targino, em Monte Alegre. A audiência é grande. Chega quem mais está aqui ligado no som do futebol. Ivanaldo Fran, de Parnabirim, também ouvindo. Leandro Ricardo. Segurança patrimonial da Guararapes. Turno B. Daqui a pouco, teremos os comentários intermediários com Exmar Tavares, no nosso som do futebol. No ar de futebol. Noventa e oito. Tinta essas melhores marcas. Baterial, elétrico, hidráulico e muito mais. A Gaia passa lá. Tudo para sua obra. Pisos e revestimentos Pra construir ou reformar A Gaia passa lá Ferramentas elétricas e manuais Você já sabe onde encontrar A Gaia, tudo para sua obra. A Gaia passa lá Pegou a cachaça. Pegou soda. Driblou a barreira no congelador. E alcançou o gelo. Agora tá livre. Veja o lance da cachaça no copo. Olha como ele vai E é GOL! Wi-Fi é o drink da galera. Misture cachaça cinquenta e um, gelo e soda. E BEBA com moderação. Tá chegando a época do ano em que Natal faz questão da qualidade, variedade e preço baixo da livraria Câmara Cascudo. Afinal, Volta às Aulas é na Livraria Câmara Cascudo. Tem estacionamento privativo, o menor preço garantido e ainda cobrimos o preço de qualquer livraria de Natal. Descontos de até trinta por cento em mochilas com carrinho e toda loja em até dez vezes nos cartões sem juros. Livraria Câmara Cascudo, a número um no Volta às Aulas. Procure nosso gerente, é proibido perder vendas. Tá passando o espetinho, olha o espetinho! Opa, amigo, tem de quê? Tem de carne, frango, filé, picanha, queijo de coalho, queijo manteiga, língua calabresa, coração de frango e de boi, carne de carneiro, de javali, de coelho e de fazão. Tem também de caranguejo, peixe, polvo e cação. Eita, serviço completo, hein? E tem molhos de mostarda, bolonhesa, agridoce, chonho, quatro queijos e... Agora, serviço completo também é na Guaralto. Os melhores preços em peças e serviços para ônibus e caminhão. Guaralto, em Natal, na Morgolveia, 3209-2200. E em Parnamirim, na BR-101, 2038800. De uma fonte preservada em meia natureza, pra matar a sede com a máxima pureza. Em todos os momentos não tem outra igual. Essa é a minha água mineral natural. Teu sede, pede a sua Vivara. Gelado ou natural, beba muito mais água. Vivara, a água mineral com PH próximo a 7. Você já sabe da novidade? Chegou o cartão atacadão. Agora, além de aproveitar as melhores ofertas para abastecer o seu negócio e sua casa. Com o cartão atacadão, você tem crédito e prazo para pagar suas compras. Não perca tempo. Vá até o stand localizado na entrada da loja e faça já o seu. O cartão atacadão fica pronto na hora. Cartão atacadão. O melhor negócio de sempre, agora com prazo para pagar. Alô Frasqueira, você está convocada para o confronto do mais querido contra o Motoclube pela Copa do Brasil. Quinta, sete de março, às vinte e trinta. Chegue cedo! A partir das dezoito e trinta, teremos a banda Eita Mamãe agitando a galera. Venda de ingressos na RK Esportes, Mundo do Smartphone, Online 4man, Golmania e Livraria Câmara Cascudo. Você não pode faltar. ABC vs Motoclube. Sete de março, a partir das dezoito e trinta, com a banda Eita Mamãe. O som do intervalo. Antes de voltar o som para Mossoró com o Ex Marta Vares nos comentários intermediários, eu quero dizer que Jorge França Farias foi o contemplado, nome na lista, o nome dele na lista, para a segunda-feira de carnaval em Caicó. Vai conferir como convidado especial a Solange Almeida, Wesley Safadão e sai a rodada. Ex Marta Vares, em alguns momentos do primeiro tempo, o Marcos Lopes provocava você e você respondia. Um dia, o Potiguar estava melhor em jogo. Depois, essa situação se converteu, se modificou o Ex Marta Vares. Não, Ed Oliveira e amigos da noventa e oito. É que o futebol apresenta determinadas características e particularidades que nem sempre são simples e fáceis de explicar. Sobretudo a quem não acompanha com mais assiduidade o dia-a-dia e, principalmente, a questão tática do esporte. Se eu disser, por exemplo, que o América cabeceou uma bola no gol do adversário e que vence por 2 a 0, o menos atento vai estranhar. É óbvio, mas como finalizou uma vez e vence por 2 a 0? Então, sim, é verdade. A outra finalização foi um gol contra. Foi uma jogada também de bola parada. A origem, uma falta aqui no prolongamento da intermediária, pelo lado esquerdo do ataque do América. O levantamento dentro da área e o volante Lucas Santos, o oito do time do Potiguar, quando tentava fazer a interceptação, jogou a bola contra o próprio patrimônio. Tínhamos, portanto, decorridos 5 minutos do primeiro tempo e o América vencia por 1 a 0. O América que saía pela primeira vez do seu próprio campo, exatamente naquele momento, tentando puxar um contra-ataque aqui pelo lado esquerdo. Aliás, o lado esquerdo que utiliza um pouco mais de velocidade com a tentativa de contra-ataque do Jean Patrick. Mas o jogo, desde o primeiro minuto, tinha exatamente a tônica da posse de bola com o Potiguar. Do volume de jogo do time da casa. Com um detalhe que é importante, não, eu diria que é fundamental no futebol. Não havia, além da posse de bola, a consequência, ou seja, a criação de oportunidades. Seja pelo meio, seja com o Jefinho, seja pelos lados do campo, onde o Wilson, a principal referência técnica do time do Potiguar, que atua aqui pelo lado direito, embora seja canhoto, está sendo muito bem marcado pelo lateral esquerdo, Kaique. O América tem uma linha de quatro defensores. São três zagueiros, três zagueiros de área, mas com o Alisson Brandi fazendo defensivamente o papel de marcador. Portanto, quando o América é atacado, ele é lateral direito. O Adriano Alves, o zagueiro de área, pelo lado direito. O Alisson, o zagueiro de área, pelo lado esquerdo. E Kaique fazendo o papel de lateral esquerdo, com uma aproximação muito grande em cima de o Wilson. Exatamente por conta das habilidades demonstradas ao longo da competição por esse jogador do time do Potiguar. Aí o América tem uma linha de dois volantes, o Leandro Melo e o Muricy fazendo papel de volante, dois meias no caso, e o Tinho, e o jogador Adenilson. Mas o Jean Patrick, que na teoria é atacante, cumpre também uma missão ofensiva, aliás, defensiva. O Jean Patrick volta e fecha e ajuda a marcação do lado direito do ataque do Potiguar, que tem Ilcinho aberto e tem a chegada do lateral Tiaguinho, e tem a aproximação eventual de Marielson. O Potiguar tem a sua linha de quatro defensores, tem o Lucas Santos como volante, e do lado direito o Marielson, e do lado esquerdo o Giovanni. Aí tem aberto o Wilson, centralizado o Jefinho, e aberto pela esquerda o Vinícius. Depois da parada técnica, ou da parada para hidratação dos jogadores, houve uma inversão. O Wilson foi jogar do lado esquerdo, e o Vinícius veio jogar do lado direito. Mas, em nenhum momento, ou quase em nenhum momento, o time do América deu espaço, ou proporcionou oportunidade real, efetiva de gol, para o time do Potiguar. Estava, portanto, bem composto, e bem definido, defensivamente, o time do América. Tanto que, ali por volta dos 26, eu repito, num chute de média distância, do Vinícius, o Everton fez uma defesa importante. No mais, ele saiu, por exemplo, na bola lançada sobre a área, no chamado jogo aéreo, nem sempre da linha de fundo, ou geralmente distante da linha de fundo, da intermediária, o que facilita bastante a vida, seja do goleiro do América, seja da defesa do time do América, que tem três homens de boa estatura, três homens, portanto, com um bom jogo aéreo. Aí, veja, e veja, o América aqui, acolá, tentava uma saída na velocidade, tentava a exploração de Jean Patrick, que atua pelo corredor da esquerda, quase rente à linha lateral do campo, ele que é um velocista. E na bola em que o Jean Patrick é lançado, e consegue, na velocidade, ganhar da defesa do Potiguar, surge o escanteio. Já nos acréscimos, 46 e 50, a 10 segundos do encerramento, dos acréscimos, no escanteio, sai o segundo gol do América, a cobrança sobre a área, o cabeceio de Adriano Alves, e o gol de número 2 do quadro americano. Foi assim o jogo, o Potiguar tentando jogar, tendo a posse da bola, tendo mais volume de jogo, mas não criando oportunidades, e finalizando muito pouco, para ser rigoroso, uma única vez, realmente, com algum perigo contra o gol de Everton. O América, com uma postura, claramente, visivelmente, defensiva, mas saindo, duas vezes, em jogada de contra-ataque, com perigo, na primeira, ganhou uma falta, surgiu o gol contra, de Lucas Santos. Na segunda, ganhou o escanteio, surgiu o gol de cabeça, de Adriano Alves. Essa foi a história real, de 2 para o América, 0 para o Potiguar, placar de momento, nesse, de momento, no Nogueirão, é de Oliveira. E a arbitragem, Exmar, foi discreta, foi bem, nesse primeiro tempo, Exmar? Oi? A arbitragem, no primeiro tempo, foi bem? Foi, foi, foi tranquila, foi tranquila, o Potiguar reclamou ali, ou tentou reclamar, de um lance, de penalidade, tudo normal, da arbitragem. É, eu não, como eu não, começou, começou, então, vamos lá, começou, e o Marcos Lopes, está no ar. Marcos Lopes, a bola está rolando, aqui no Nogueirão, para o segundo tempo, de 2, América, 0, equipe do Potiguar, as duas equipes, mesmas formações, do primeiro tempo, deu uma mudança, né, gringo? Sem mudanças. A bola, vem dominada, no setor defensivo, do time do Potiguar, carregada, pelo Júlio Pitty, Júlio Pitty, pressionado atrás, a bola ali, para o goleiro Andrei, Andrei devolve o jogo, para o Júlio Pitty, Júlio Pitty, vem carregando aqui, pelo lado, o canhoto, o campo intermediário, rompeu a linha demarcatória, Júlio Pitty, ele ganha o território, o Natalian se tenta jogar, é como o Jefinho, o Jefinho metendo para o Vinícius, girou aqui, pelo lado esquerdo, tem cada marcação do Alisson Brand, buscava o Jefinho, na grande área, antecipa o Alisson Potiguar, faz o corte, faz a metida, de bola lá, para o comando, não tem ninguém, do América aparece, por ali, Júlio Pitty, Santa Cruz e Bahia, no próximo, na próxima, no próximo dia 6, na Arena das Dunas, 1915, sócios, sócios, torcedores de ABC e América, terão direito a meia entrada, Santa Cruz e Bahia, na próxima quarta-feira, 1915, na Arena das Dunas, Copa do Brasil, sócios, torcedores de ABC e América, terão direito a meia entrada, e com transmissão do futebol da 98, a bola vem dominada pelo time do Potiguar, aqui pelo lado esquerdo, o campo de ataque, carregando o Vinícius, protegeu do Adelilson, faz a evolução de bola para o Giovani, pressionado pelo Maxen, que é atrasado, bola para o goleiro Andrei, que sai da sua grande área, ele gira lá pelo lado direito da área, empurrando o jogo onde está colocado, o jogador que é o Rafael, o Rafael empurrando para o Marielson, Marielson faz o giro de bola, aqui pela ponta canhota, meteu para o Ricardinho, para cima da marcação do Muricy, Sassarica para lá, para cá, procura espaço, o Ricardinho fecha, o Muricy levou vantagem, o Ricardinho foi puxado pela camisa, derrubado, é falta! É falta do Muricy em cima do Ricardinho, lateral de grande área, pela esquerda, Dionísio! E chegou Sassaricando por ali o Ricardinho, deu aquele drible esperto, deixou o Muricy na saudade, e o Muricy cometeu a falta, do lado esquerdo mesmo, só que de perna direita, Marielson, que jogou diversos times pelo Brasil afora, aqui do Vale do Açú, vai cobrar de perna direita, e o goleiro Everton pediu, dois na muralha, Muricy, e também o camisa número 10, e o Tinho! Em Apodi, ligados no futebol da 98, segura aí galera, é falta pelo time do Pote Guarda, do lado esquerdo da grande área, pertinho da lateral de área, ajeitando, Marielson vai levantar no agito, Marielson levantou errado, Marielson tirou de cabeça, Kaique, a bola vem tocada ali pelo Jean Patrick, recuperação feita já pelo Giovanni, Giovanni faz a proteção, proteção devolvendo, bola que atrasa, onde está colocado, Tiaguinho, Tiaguinho se enrola na primeira atrasa, bola para o Andrei, em Apodi, ligados na 98, Célio Aquino, Magnus Aquino e Capixaba, na casa do Primo Carlos, acompanhando o futebol da... 98! Olha Jefinho, recolheu do lado, canhoto para cima, do Adriano Alves na linha de fundo, invadiu a grande área, recolheu, ajeitou de pé direito, fez a batida, a bola vai sobrando lá pela ponta direita, tenta chegar no Milson, não consegue, a bola acaba perdendo-se pela linha lateral, arremesso lateral, que favorece a equipe do América, Gustavo Gurgel, mudou, gostou e ficou aqui na... O som do futebol! Também no YouTube! No YouTube da 98, você também acompanha o nosso futebol, pelo seu aplicativo, no aplicativo da 98, pelo site, ou pelo seu radinho, você acompanha aqui o som do futebol, todo mundo ligado, 3 e 40 de futebol, segundo tempo, R posição de bola para o goleiro Everton, caminhando já já para 4 minutos, e futebol, segundo tempo do jogo, está 2 a 0 para o América, bola metida pelo Everton, lá pelo comando, vai tentar a ligação, a parra de cabeça já o Giovani, Giovani tocando bola para o Marielson, vai tentar a jogada com o Jefinho, próximo da grande área, Kaique rompe a demarcativa, ali Kaique, recuperação feita pelo Alisson Brande, Alisson Brande para o Muricy, Muricy recolheu aqui pela direita, ganhou na primeira do Ricardinho, tenta meter o vazio, o Ricardinho fez a proteção, a bola acaba saindo pela linha lateral, qual detalhe? O detalhe é que a partida entre Potiguar de Mossoró e Força e Luz, será realizada no domingo, domingo de carnaval, anote aí, no estádio Frasqueirão, em Natal, então, domingo de carnaval, no Frasqueirão, teremos Potiguar de Mossoró e Força e Luz, está definido inclusive o comunicado, chegou aqui já para a equipe do Potiguar, que está transmitindo para a imprensa, no Frasqueirão? No Frasqueirão, confere. E vem descendo o time do Potiguar, bola tocada ali pelo jogador, que o Lucas Santos se enrolou com o Jefinho, sua obra ficou carregada pelo Adenilson, Adenilson tentava, desarmado Adenilson, a arbitragem parou e deu falta, deu falta em cima do Adenilson, a falta no setor intermedio do time do América, lá no Midway Mall, ligados comigo, Luísa Maura, Temuel Júnior, Marcos, Valéria, Yádia, Nath e Vitória, acompanhando o futebol da... É muita coisa, é porque eu tinha a impressão que esse jogo seria aqui no estádio, no estádio Nogueirão, então está correto, beleza. A bola vem dominada pelo Rafael Lima, Rafael Lima pelo campo intermediário, girando para o Júlio Pitty, Júlio Pitty que vem dominando, quando dá 98, dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Aqui cinco minutos, eu disse cinco, eu repito, cinco minutos e bola rolando a etapa, final de jogo, estádio Nogueirão em Mossoró, dá um para, dois para o América, Lucas Santos contra Adriano Alves de cabeça, zero para o Potiguar. noventa e oito. O... A Maria Helena do Barra Amaro Batista em Nova Parnabirim, torcendo pelo América, vibrando com o som do futebol, Fred Honorato também, youtube.com barra noventa e oito FM em Natal, você também pode ouvir o jogo no youtube.com barra noventa e oito FM em Natal. Marcos Lopes. Na falta do Potiguar, na meia canhota, campo de ataque, Marielson vem ajeitando para a batida, seis e bola rolando, o segundo tempo do jogo, dois a zero América, Marielson levantou para a boca de gol, tentava de cabeça, botando o Jefinho, bola recuperada, pelo Marielson aqui, pela ponta esquerda, chega lutando com o Meriutinho, tapinha foi do Iutinho, bola sai pela linha de lado, lateral cobrado, pelo Marielson rapidamente empurrando, bola para o Giovani, Giovani é quem recorre, Giovani transando, o jogo ali empurrando para o Lucas Santos, que abre pela ponta esquerda, para o Vinícius, vai para cima da marcação do Murici, vai levando para a frente da grande área, encontra espaço ali com o Milson, arriscou, bateu o carimbou em cima do Adriano Alves, a bola voltou, dominada pelo Milson, que toca pelo Lucas Santos, toca errado o Lucas Santos, a bola perde-se pela linha lateral, arremesso lateral, que favorece a equipe do Potiguar, dois para o América Zero, para o Potiguar, no som do futebol. Ouvinte 98, você na livraria Câmara Cascudo, tem cupom de desconto, é só falar que ouviu na 98, e ganha na hora, 10% para livros, 5% à vista, e em 5 vezes nos cartões. Marcos Ropes, aqui na 98, de bem como a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. E vem o time do Potiguar, carregando bola, dominada pelo Júlio Pitty, meteu para o Jeffinho, botou para o Júlio Pitty, abre lá pelo lado esquerdo, dominou, recolheu, botou no peito, olha o Wilson, ele ganha da marcação, do contrário, recolheu, girou bola pela ponta, canhota, que bola boa, metida para o Vinícius, vai para cima do Vale Sombrande, encarado de Sombrande, Vinícius, Vinícius em vale área, Vinícius toca na marca do pênalti, o Wilson fez a batida, fraquinho, o Wilson pela linha de fundo, o giro de meta para o Everton Dionísio. E foi o próprio Wilson que articulou essa jogada, Marcos, abriu na ponta direita para o Vinícius, fez a jogada bonita, voltou para o próprio Wilson, definindo a entrada da área, mas ele não pegou bem, de perna canhota, pegou fraquinho, passou do lado esquerdo de Everton, no placar de Guaralto, pote igual a zero, América 2. Ô Dionísio, e aí de baixo a gente tem um panorama melhor do público, é um público bom até para uma quinta-feira à tarde, né? Para uma quinta-feira à tarde, depois de todo o problema de ontem aí, até o público é bom, acabou sendo um bom programa para os Mossoroenses, quebrar a semana aí com um joguinho no meio da tarde, na quinta-feira. Estamos aqui na marca de oito minutos e meio de bala rola, da Alisson Brandi tentava desafogar, a bola saiu pela linha de lado, lateral que favorece a equipe do Potiguar, do lado o canhoto cobrado pelo Ricardinho, tentava Vinícius aqui no comando, chegou protegendo Adriano Alves, a falta não houve nada, Adriano Alves já desafoga o perigo, tenta ligação de bala do comando, Max recupera, Max toca a bola lá atrás, a bola vem de graça, carregada, tocada pelo jogador que é o Rafael Lima, Rafael Lima do campo intermediário do Potiguar, já mete o jogo para o Giovani, Giovani começa o jogo de futebol, vai recolhendo, dominando o Giovani Espicha, lá pela direita vai tentando jogar com o Tiaguinho, a bola comprida, Tiaguinho insiste, chega primeiro o Kaique, recolhe, rende a lateral do gramado, carimba em cima do assistente, é lateral, cobrado pelo Tiaguinho, o Tiaguinho metendo o bala de taca no caso, o Wilson dominou lá pela ponta, a canhota vai tentar invadiar, tentava a batida, afasta a zaga de com o Kaique, bola foi pela linha de fundo, escanteio Dionísio. E arrumou um salseiro por aquele lado direito, o Wilson cortou para a perna canhota, quando se preparava para cruzar, foi travado, linha de fundo, esquinado do lado direito, de perna esquerda, o Wilson cortou. Escanteio cobrado lá, o Wilson lado esquerdo, faz o levantamento para a boca do gol, tirou de cabeça Max, a bola vem dominada lá pelo tipo do Potiguar, apertado pelo Jean Patrick, falta, falta cometida pelo Jean Patrick, por ali cobrada, rapidamente lá pela direita, campo intermediário do tipo do Potiguar, é Lucas Santos que vem dominando, Lucas Santos socando o bala, meteu de um saco do cara o Giovani, Giovani quem domina já no campo de ataque, abre pela ponta esquerda para o Vinícius, vai para cima da marcação do Alisson Brande, carregou o Vinícius, tentava o Jeffinho, Adriano Alves, recuperação do Marielson, tirou de cabeça o Alisson Brande, arbitragem parou, galera reclama, deu toque ali, Exmar Tavares, 10 de futebol no segundo tempo, 2 a 0 para o América, Lucas Santos contra, e Adriano Alves de cabeça, e o jogo até aqui em Esmar. Panorama rigorosamente igual ao do primeiro tempo, Potiguar tem a bola, tenta de um lado, tenta do outro, mas não fura a defesa do time do América, bem postada, bem plantada, contendo todas as investidas do time adversário. O Wilson, a referência técnica do time do Potiguar, provavelmente fazendo a sua pior partida até agora na temporada. E lá vem o América do lado esquerdo, arbitragem parou, deu falta, ali do Jean Patrick, pegando o jogador do Potiguar na linha demarcatória do Tiaguinho, camisa 2, a falta que o Lucas Santos já vem para a cobrança. E atenção, torcedor, ouvinte de futebol. A 98, dava um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. 98. 11 minutos, eu disse, bons, eu repito, 11 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo aqui no mestrado Nogueirão. Dá dois para o América, Lucas Santos contra e Adriano Alves, zero para o Potiguar. Manda a sua hashtag, futebol98, nome completo para o WhatsApp da rádio, 981419898. No final da nossa transmissão, tem par de ingressos para o Cinemark. Marcos Ropes. Na 98 de bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. No 98, o som do futebol. Todo mundo ligado. O som do futebol. No som do futebol. Bola bem dominada pelo Lucas Santos, aqui no campo intermediário do Potiguar, trazendo bola para o Rafael Lima. Este mete para o Lucas, para o Júlio Pitty, Júlio Pitty metendo para o Giovani. Voltou a bola, dominada pelo Júlio Pitty, pressionado ali pelo Adenilson, tem que devolver, encomenda, metendo bola para o Rafael Lima. Rafael Lima faz um giro aqui pelo lado esquerdo, próximo da linha de marcatória com o Giovani. Giovani levanta a cabeça, rompe linha de fronteiras, ganha o território natalense. Que bola, meteu para o Ricardinho. Opa, 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 opa. Tenho impressão que errou o assistente na marcação desse impedimento do Ricardinho. Camisa meia dúzia aqui pelo lado esquerdo. Eu quero ouvir a opinião de Exmar Tavares com 12 e meio do segundo tempo, Exmar. Tive a mesma impressão, tive a impressão que o Ricardinho pastiu de trás, não é? Portanto, tinha defensor do América ali proporcionando condição normal. A arbitragem prespetou e empugnou o que poderia ser um promissor ataque do Potiguar. Aqui, 12 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo do jogo, 2 a 0 para o América. A bola vem dominada pelo Miltinho aqui pela ponta direita, o Tinho domina. Ganhou do Ricardinho, o Tinho invadiu a grande área, pedalou, corte seco do Lucas Santos, voltando para o Muricy. Muricy ajeita, vico de área, fez a batida, até descone, em cima do contrário, voltou do peitoral do Alisson Brandi, pela meia direita, campo de ataque, entrega para o Muricy. Olha, Muricy carregou, tentou a batida, Muricy de pé direito, sem perigo, vai lá perto, esse pé na linha de fundo. É tiro de meta para o América, vai mexer no time do Moacir Júnior, Dionísio. Vai sim, vai sim, próxima atração no América, camiseta número 14, Diego, Diego que faz a lateral esquerda, veterano jogador, ex-RB, Vasco da Gama também, camisa número 14, Diego, próxima atração no América, aliás, a primeira mudança do técnico, Moacir Júnior. O Ricardo Bananeira, está ligado comigo, acompanhando o futebol da 98, o Paulo Lima também está ligado aqui, torcendo pelo América, ele vai tirar do Max, é isso? Confere, Max, camisa número 9. Ex-Mar Tavares, muito pouca produção do Max, quase nada. Nada, até pela própria proposta, do time do América, tem que se dar esse desconto, o América é todo defesa, e o jogo do Max, é um jogo que depende, fundamentalmente, dos homens das laterais, dos meio campistas, ele não é um jogador, de ter a bola lançada no pé, para criar qualquer coisa, ele precisa de uma construção, apenas para finalização, eu acho que o Jean Patrick, vai ser agora, o jogador de ataque, do time do América, com o restante do time, todo atrás, na defesa, e no meio campo, como aliás, está ocorrendo, desde o primeiro momento, sendo que o Max, é que fazia esse papel. A bola vem aqui, tocada pelo jogador, que vem dominando, o Adenilson, prendendo aqui, pela direita, campo de ataque do América, deu para o Muricy, Muricy entregando, o jogo tocou para o Muitinho, voltou para o Adenilson, Adenilson recolheu, prendeu Adenilson, desarmado já pelo Lucas Santos, somou na boa, Lucas Santos, vem carregando o Lucas Santos, Lucas Santos entrega errado, no pé do Adriano Alves, que não domina, volta para o Lucas Santos, desce para o Marielson, Marielson, Marielson gira pela direita, com o Tiaguinho, Tiaguinho dominou, vai passando, não jogador, que é o Wilson, passou o Tiaguinho, mete na frente da área, olha, Marielson recolheu para cima, no Leandro do Melo, ajeitou de pé direito, fez a batida, defendeu, Everton, Pins palmou pela linha de fundo, escanteio para continuar aqui na esquerda, tem pressa, Júlio Pitti para fazer a cobrança, o Vinícius melhor dizendo, agora chega o Wilson para a batida, sinal da 98, já indicou a marca de 15, diga, camisa 19, já no gramado, Leandro Chaves, que é meia, para a saída do meia dúzia, o Ricardinho, então vamos ver, entra o Leandro Chaves, é isso? Camisa 19, Leandro Chaves, já no gramado, para a saída do meia dúzia, Ricardinho. Muito bem, tira ali um lateral, agora um ala, o Ricardinho, para a entrada do Leandro Chaves, o Emmanuel Sacramento, também muda a proposta de jogo, Exmar? Acredito que sim, na pedida em que tira um lateral, e bota um meia, vai tentar tornar o Potiguar, mais ofensivo, a proposta do América, é apenas de ter, o velocista na frente, mantendo a mesma estrutura, de cinco homens, no meio campo, para conter, o time do Potiguar, mas finalmente, finalmente, estamos já com, 16º, segundo tempo, o Potiguar, conseguiu criar, para arrematar, no segundo tempo, contra o gol, de Everton, Marielson, de média distância, fora da área, portanto, para uma boa intervenção, do goleiro americano, o panorama, é exatamente, o do primeiro tempo, o Potiguar, tenta jogar, e o América bloqueia, aqui, 16 minutos e meio, de bola rolando, o Muricy, caído, atendido pelo Departamento Médico do América, levanta agora o Muricy, está tudo legal com ele, 16 e 40, de futebol, segundo tempo, está na sombrinha, embaixo, Dionísio, brisa boa, tranquilo, tudo beleza, agora sim, tudo de buenas, aqui, está na parte da sombra, clima ameno, quase a Serra Gaúcha, uma viagem agradabilíssima, de Natal, aqui para Mossoró, muitas revelações, muitas receitas, muitas, muitas confidências, e aquele peixe, ali, em Adriana, de Chico Félix, ali em Açú, recomendação de Solzinha, foi show, o peixinho veio na medida, esperto, olha lá, vai chegando o time do América, bola de Jean Patrick, na ponta, esquerda para o Kaique, levantou, vai tentar, o tio de cabeça, tira de cabeça, já faz o perigo, ali o Júlio Pitty, estava sozinho, e o tio não fosse o Júlio Pitty, o tio pegaria a sombra, de boa ali, Dionísio? E o destaque, Marco, nesse momento, não foi nem a jogada de ataque do América, e sim, a confusão entre a comissão técnica, o massagista do Potiguar, e o massagista também do América, né, o bate-boca aqui, a torcida inflamando, mas não passou a maiores, apenas um bate-boca. Muito bem, olha lá, a falta do meu tio, parando a jogada do Giovani, na grande área ali, do goleiro Andrei, estamos caminhando para 18, de bola rolando, segundo tempo, está 2 a 0 para o América, Andrei tocando na meia-dola, de grande área, empurrando, bola para o Rafael Lima, Rafael Lima para o Lucas Santos, tenta descida, o time macho, moço, a doença e bola com o Lucas Santos, a roda gigante do gramado, espicha jogo aqui, pelo lado esquerdo, empurrando para o Vinícius, que vai para cima do Alisson Brande, chega na marcação com ele, Murici, passou o Vinícius, tocou em profundidade, que bola, Leandro Chaves, dominou do lado, o canhoto vai tentar jogar, com o Jefinho na pequenária, afasta o perigo, Alisson Potiguar, lateral do Potiguar, cobrado aqui do lado esquerdo, vem para a batida, Giovani, Giovani entregando bola para o Vinícius, ele recolhe para cima do Alisson Brande, prendeu pela ponta, canhota, tenta botar na frente, tira Alisson Brande, bola perto, se pera nele fundo, escanteio para o Potiguar, pernas quebradas à esquerda, jogado individual, do bom de bola Vinícius, na ponta esquerda, tentou o drible, individual, foi travado, linha de fundo, esquinado, quem cobra, Leandro Chaves, Leandro Chaves, na cobrança de escanteio, pelo lado, o canhoto faz o levantamento, para a banca de gol de suco, afasta o perigo, Everton, tirou de cabeça a zaga, armamento do parou, já não varia mais nada, jogada de ataque do time do Potiguar, moço ou doense, gringo, isso, falta de ataque do Potiguar, bola a favor do América, 2 a 0 para o time, natalense, na informação de Multimedical, Marcos Ropes, aqui no São do Futebol, de bem como a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto, achei interessante Dionísio Oterra, no calor de Açú, aquele peixe gostoso, mas o nosso companheiro ficou no pirão, pirão deu um trabalho danado, viu? Isso, isso, lembrando que nós temos vários açoenses famosos, né? José Matavares, professor Ítalo Anderson, e o poeta maior de todos, o Cezion, Moisés Cezion. O Júnior da Floricultura, Girassol, está dizendo que é ABC, e que agora é 98 FM, grande Júnior, a bola tocada ali pelo jogador, que é o Giovani, faz o levantamento, pelo comando, a parra de cabeço, o Adelino Alves, metendo para o Leandro Melo, ele bota no peito, faz o giro, tentando jogar com o Miltinho, afasta o perigo, Júlio Pit, Júlio Pit mete no Lucas Santos, perdeu bola para o Jean Patrick, meteu um adebre, o Tinho dominou, o Tinho, para cima do Lucas Santos, ele gira na direita, para o Muricy, e se toca a bola para o Júnior, novamente para o Miltinho, marcado pelo Lucas Santos, só empurrado, desarmado, tirou o Lucas Santos, Lucas Santos empurrando a bola, para o Vinícius, derrubado pelo Alisson Brandi, e aí ficou sentindo o Alisson Brandi, fez a falta em cima do Vinícius, botou a mão no joelho, desabou aí na sua frente, Dionísio Oterda. Isso, o Alisson Brandi chegou duro, em cima do Vinícius, mas lance de jogo, normal, não chegou com a intenção, de machucar o companheiro, mas na sequência do lance, quem se machucou, foi ele mesmo, sozinho, colocou a mão na coxa, também depois pegou no tornozelo, está caído o Alisson Brandi, pinta atendimento médico, jogo parado. E atenção, torcedor, ouvinte de futebol, a 98, dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, 98, aqui no Gueirão, 21 minutos, eu disse 21, eu repito, 21 minutos de bola, rolando o segundo, tempo de jogo, campeonato estadual, está 2 para o América, Adriano Alves e Lucas Santos, contra, 0 para o Potiguar. O Alex Moraes, de Monte Alegre, questiona a presença do Max, no elenco do América, ele diz, o ex-matavares, o Max, tem condições, de continuar, na equipe do América, jogando como titular, daqui a pouco, ele responde, Marcos Lopes, a bola vem dominada, pelo Leandro Chaves, aqui onde começa, o jogo de futebol, tenta diminuir, do time do Potiguar, Leandro Chaves, despeja pelo lado esquerdo, metendo o balde, está colocado, Giovanni, Giovanni, para o Vinícius, vai para cima do Munic, e tira da de Munic para a lateral, ex-martavares, ou 2098, quero saber se o Max, sem condições de jogar, de titular no América. Hoje não, na forma atual, que ostenta o Max, ele é reserva, sem dúvida nenhuma, o titular, é Adriano Pardal, embora não seja, especificamente, um centroavante, mas mesmo improvisado, por ali, é titular absoluto. Bola para o Vinícius, ponta a canhota, para o Giovanni, na grande área, tenta a batida, afasta o perigo, Leandro do Melo, metendo pela linha, lateral do gramado, pela linha de fundo, escanteio para o time, do Potiguar, fazer a cobrança, vai mexer o time do América, novamente aí, Dionísio. E porque não dá mais, para Alisson Brandi, vem o camiseta, número 16, no América, Luizinho, Luizinho, no gramado, para a seda de Brandi, não dá mais, direto para o tratamento médico. Escanteio aqui, pelo lado, o canhoto Leandro Chaves, é que vem para a batida, para o time do Potiguar, autorizado, levantamento, é feito pela boca do gol, de mão trocada, tira Everton, a sobra ficou dominada pelo Wilson, ganhou e invadiu a grande área, encara a marcação do Luizinho, desarmado já pelo Luizinho, que toca a bola, meteu, destaque colocado, Jean Patrick, tenta a velocidade, Jean Patrick, botou na frente do Tiaguinho, lá pelo lado, o canhoto, se manda, vai-se embora, Jean Patrick, está chegando pelo atalho, Tiaguinho comete a falta, vai levar amarelo, vai levar amarelinho, Tiaguinho, camisa 2, o time do Potiguar de Mossoró, pela falta, no Jean Patrick, lá pela esquerda, campo de ataque do América, vai levar, porque ele matou o contra-golpe do América, a jogada começou com o passe, errado do Wilson, ele tentou uma jogada individual, foi desarmado no contra-golpe, para matar a jogada, o Tiaguinho teve que cometer a falta, e por isso, levou cartão amarelo, o som do futebol, anunciando, para logo mais às 8 da noite, tenho tocando a bola, tudo sobre a rodada, segunda rodada, segundo turno, no Campeonato Estadual de Futebol, Jorge Aldir, comando, tocando a bola, e vai falar, dessa rodada, cumprida, do segundo turno, do Campeonato Estadual, começou ontem, está terminando hoje, é ponta, para o time do América, fazer a cobrança, lá pelo lado esquerdo, do campo de ataque, na parada, colocado ali, o jogador, que é o Miltinho, está lá também, o Luizinho, saiu o Kaique, saiu o Kaique, melhor dizendo, fica o Miltinho, está chegando lá, o Diego, camisa 14, cobra Diego, Diego tocando para o Miltinho, na ponta, canhota em cara, marcação do contrário, ganhou, e o Tio Bico de Área, lançou na grande área, buscando o Luizinho, não tem ninguém do América, a bola fica de graça, dominada ali pelo goleiro, Andrei, Andrei tem pressa, tenta repor aqui na corrida, jogada com o Vinícius, cumprida demais, a bola que acabou sendo, pela linha de fundo, é o lateral que favorece a equipe do América, diga, esse cartão do Tiaguinho, foi o terceiro dele, então ele está fora da partida de domingo, em Natal, contra o Fosso e Luiz, vai brincar o carnaval aí, na paz, viu Tiaguinho, vai brincar o carnaval, esse cartão é famoso, hein Marcos, esse cartão é famoso, cartão em carnaval, cartão em final de semana, saiu o Marielson, entrou o 20, quem é o 20? Camisa número 7, Marielson, Marielson que se vem, vinha se constituindo, na principal figura, do Potiguar, entrou o 20, Gilmar, o som do futebol, 98, estava machucado, Gilmar que está voltando agora, estamos com 24 e 50, de bola rolando o segundo, o tempo de jogo está 2 a 0, para a equipe do América, a bola tocada pelo goleiro Andrei, girou no bico de arela, na pera direita, para o Camisa 3, com o Rafael Lima, Rafael Lima vem dominando, para o time macho, mozorunense tocando, para o Júlio Pitty, é Júlio Pitty que vem dominando, pela linha intermediária, transando o jogo, metendo ali para o Lucas Santos, Lucas Santos, domina marcado pelo Hiltinho, já toca a bola, empurrando para o Leandro Chaves, Leandro Chaves, domina campo médio, do time do Potiguar, tenta romper, rompeu a demarcatória, ganhou o território natalense, aqui pelo lado esquerdo, vinte e cinco de bola rolando, entregando em domicílio, para o Giovani, que protegeu do Luizinho, faz a evolução de bola, onde está colocado o Júlio Pitty, quando a noventa e oito, dava um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, vinte e cinco minutos, eu disse vinte e cinco, eu repito, vinte e cinco minutos, de bola rolando, etapa final de jogo, de dois para o América, Adriano Alves e Lucas Santos, contra zero, para o Potiguar, noventa e oito, Alan Hudson, está ligado, ele é torcedor do América, no bairro Planalto, e está na audiência da noventa e oito, no trabalho, e ouvindo o jogo pela noventa e oito, você também pode acompanhar, esse jogão de bola, a Potiguar Zero América 2, pelo youtube.com, barra noventa e oito FM Natal, o som da noventa e oito, está lá no nosso YouTube, hashtag, futebol noventa e oito, nome completo no final da jornada, tem resultado de promoção, um par de ingressos, para o Cinemark, Marcos Ropes, aqui na noventa e oito, de bem como a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto, o som do futebol, com exclusividade, com exclusividade, para o torcedor americano, para o público ouvinte de futebol, aqui no Nogueirão, só tem a noventa e oito, a bola vem dominada, pelo Adenilson, Adenilson metendo bola, na roda de cantinho do gramado, para o Diego, Diego marcado, pelo Lucas Santos, abre lá pelo lado, canhoto metendo, bola para o Jean Patrick, tenta a velocidade, Jean Patrick, vai passando o Kaique, carregou Jean Patrick, para o Kaique, extrema, ponta esquerda, linha de fundo, tentava o breque, bracinho para o Rafael Lima, bola perde-se pela linha de fundo, por último no Kaique, é tiro de meta, para o América, de Anílio, para o Potiguar. Isso saiu com o bola e tudo, o atacante do América, lateral esquerdo do Kaique, apenas o tiro de meta, cobrado rapidamente, o Potiguar tem pressa, está perdendo por dois a zero. Carindé Pereira, está ligado aqui no futebol, da 98, grande Carindé Pereira, a bola vem dominada pelo Geumac, aqui pelo lado, canhoto do Coçado do Muricy, mete bola, tocou para o Vinícius, corte seco, para cima do Leandro Melo, passou pelo Leandro Melo, protegeu o Muricy, tirou da lida de qualquer maneira, o Adriano Alves para o Miltinho, esse para o Leandro Melo, Leandro Melo quem domina, lateral aqui de grande área, pressionado, a bola acabou perdendo-se pela linha lateral, tiro o manual, qual que favorece a equipe do Potiguar. Agora o Leandro Melo dá um toque de bola, lá pela linha de fundo, não sai, vai lá a Muricy, vai valorizando, vai fazendo cera, ali o time do América, para a cobrança do arremesso lateral, está vencendo dois a zero, não é? E me parece que o Potiguar, já sem muita força, sem muita organização, já na chegada, não sei se é isso mesmo, Exmar. Claro, já inclusive apresentando sinal de desgaste, correu muito em busca de penetrar na defesa do América, não tem conseguido o seu interesse, atento e gradativamente vai baixando, vai diminuindo a pressão, o fato é que o Potiguar domina desde o primeiro minuto, perde por dois a zero, não fura o bloqueio do América. Ligado comigo, acompanhando o futebol da 98, mudou, gostou e ficou, Tenente Coronel Correia Lima, Tenente Coronel Correia Lima, da nossa gloriosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte, está em QAP, está ligado aqui no futebol da 98, a gente que se liga no som do futebol. Bola tocada no campo de ataque do time do Potiguar, do lado, o Canhoto vem por aqui, tentando a descida, o Giovanni, camisa 5, foi pego, foi derrubado pelo Luizinho, é falta, é falta para o Potiguar, na meia canhota, campo de ataque, Dionísio Olteda. Isso mesmo, Marcos, no canto esquerdo de ataque, mais uma descida do Potiguar, em busca de diminuir o marcador, quem vai para a cobrança, a camiseta número 20, o Gilmax, que entrou no segundo tempo, jogador canhoto, vai chuveira na área, lá dentro tem vários, para tentar a cabeça, inclusive, o Giovanni e o Júlio Pitti. Gilmax cobra, Leandro Melo, apada de cabeça, afasta o perigo, a sobra de bola, vai lá pelo lado direito, o campo de ataque do Potiguar, o Rafael Lima deixou, que a bola seisse pela linha lateral, pegou o microfone, quer falar, Falex Martavari. O Muricy assumiu ali, a lateral direita, com a saída do Alisson Brandi, tem a ajuda do Luizinho, que entrou, tentando lhe dar cobertura, fazendo uma dupla marcação, pelo lado esquerdo, do ataque do Potiguar, e continua aquele mesmo panorama, com o Potiguar tentando, e não conseguindo romper, a defesa do América. Laternal do Potiguar, combinado, bola sobrou na pequena área, tentava a batida, o Jeffinho afasta o perigo, de qualquer maneira, tira da linha Denilson, pela linha lateral. Estamos caminhando para a 30, de bola rolando, o segundo tempo lateral, combinado pelo Potiguar, bola vem dominada, pelo jogador, que é o Gilmack, Gilmack entregando para o Giovani, Giovani prende pelo lado, o Canhoto escapa, da marcação do Denilson, faz evolução de bola, para o Lucas Santos, tira do multinho, começa de novo com o Júlio Pit, ali onde começa o jogo de futebol, Júlio Pit vem dominando, Júlio Pit metendo para o Rafael Lima, Rafael Lima, fechou no meio da zaga, Lucas Lima tentava jogar com o Giovani, antecipa bem na parada, Luizinho, Luizinho recorre, domina, prende bola, Luizinho, Luizinho na roda gigante do gramado, entregando para o Diego, Diego se manda, Kaique vai abrindo lá pelo lado, o Canhoto recebeu, aberto o Kaique, Kaique vai para cima, na marcação do Tiaguinho, recolheu o Kaique, bico de área, ponta esquerda, faz evolução de bola para o Diego, Diego vai tentar o levantamento, devolve jogo lá pelo lado esquerdo, metendo bola onde está colocado, o Jean Patrick, ajeitou para o Kaique, extrema, ponta esquerda, Kaique tenta a batida, Sassaricô fez o breque de bola, fugiu da marcação do contrário, mete bola para o Diego, novamente prendendo o Diego, o Diego encara a marcação do Rafael Lima, entregando bola para o Jean Patrick, Jean Patrick tenta a velocidade, deu bola metendo ali para o Eutinho, tentava o levantamento, para o Boca de Gol, foi pego, Eutinho falta, falta cometida em cima do Eutinho, meia canhota, campo de ataque do Mecão Dionísio. Isso, Eutinho tentou armar, jogada na ponta esquerda, no momento que fez o toque, foi calçado, o time do Potiguar reclama a marcação, mas a falta aconteceu, inclusive foi dor em cima de o Eutinho, que ainda está caído, e pede atendimento médico. Jogo parado, Potiguar 2, América 0, na informação de Guaralto. Falta cobrada, Denilson faz o levantamento, para a boca do gol, bola cai com o Eutinho, aqui pela ponta direita, marcado do Eutinho, pelo Giovani, de calcanhar, deu na frente, não tem ninguém do América, bola recuperada pelo Giovani, Giovani entrega no seu foco, ali para o Lucas Santos, fugiu do Eutinho, Lucas Santos entrega para o, olha o Muricy, Baixinho, Naniquinho, Muricy, vai tirando bola de cabeça, e metendo pela linha lateral, e atenção torcedor, ouvinte de futebol. A 98, dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual. Aqui Logueirão, 32 minutos, eu disse 32, eu repito, 32 minutos, e bola rolando, etapa final de jogo, de 2 para o América, Lucas Santos, contra, e Adriano Alves, 0 para o Potiguar. Nasiano e Daniel, estão todos ligados, na Zona Norte, ouvindo e torcendo, pelo América, youtube.com, barra 98, FM Natal, você também escuta por lá, hashtag, futebol 98, daqui a pouco, tem um par de ingressos, para o Cinemark, logo após a jornada. Marcos Ropes, aqui na 98 de bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto, 98, o som do futebol, anunciando para o 8 da noite, tocando a bola, comando de Jorge Aldir, vai falar tudo, vai analisar, juntamente com Didi Duarte, a rodada do campeonato estadual, é Gilmack, que vem dominando, girando aqui pela ponta, canhota, metendo bola para o Giovani, para o Gilmack, na ponta esquerda, marcado pelo Nenor Melo, ele faz a proteção, de bola, Gilmack, toca em profundidade, ponta canhota para o Giovani, levantou para a boca, ajeitou, tentou a batida, Jefinho, corta a zaga do time do América, afasta o perigo da linha de Nilson, Júlio Pitty, recupera de cabeça, tenta a ligação na ponta, canhota para o Giovani, embora comprida demais, acaba sendo pela linha lateral, Exmar Tavares, e o Tinho, camisa 10, é um bom jogo, um jogo ruim, regular, um jogo bom, e hoje em Exmar. Olha, não há brilho, brilho nos jogadores de meio campo, e de ataque do time do América, há sim um comportamento eficiente, o tempo todo eficiente, de quem tem, de quem executa, missão defensiva no time do América, porque o time do América está, desde o primeiro tempo, sendo atacado pelo time do Potiguar, são 36, são 33 da etapa complementar, Everton, goleiro do América, fez uma defesa importante no primeiro tempo, outra no segundo, ou seja, o comportamento defensivo do América, que é bom, olha o América. Olha o América, Jean Patrick na grande área, tenta ligação de bola para o Caic, no interior da área, a bola sobrou de graça, para a defesa do Andrei, diga Dionísio. Mudou, entrou camiseta 17 no Potiguar, Val, que é atacante, Val, já no gramado, para a saída do Giovanni, volante número 5. A bola tocada ali pelo Gilmar, que tentava no comando, afasta o perigo, Alisson Potiguar, tocando para o Muricy, Muricy sentiu a bola com o Tinho, lá no direito, e o Tinho tocando, bala para o Adenilson, para o Diego, Diego empurra a bola para o Luizinho, que domina aqui pelo lado direito, rompeu em a demarcatória, ganhou do Lucas Santos, você manda Luizinho, Luizinho de calcanhar na ponta, direito para o Tinho, olha o terceiro gol nascendo, e o Tinho dominou, invadiu a grande área, para cima do Júlio Pitty, na meia lua de grande área, para o Jean Patrick, ajeitou, bateu, mas caldo ali com o Tiaguinho, para a defesa do Andrei Dionísio. E foi bonita a jogada ali também, do Iutinho, mas faltou o Jean Patrick, chutar com força, com raiva, atrasou para o goleiro do Potiguar, olha o time macho. Olha Vinícius, na ponta canhota, ganhou da marcação do Adenilson, foi para cima do Muricy, bem no jogo o Muricy, baixinho o Muricy, encarando bem por aqui, acabou tocando bola pela linha de fundo, escanteio para o time do Potiguar, é isso mesmo, Júlio Zotera? Sentiu, sentiu, no lance anterior, inclusive, o Muricy tinha colocado a mão no posterior da coxa, e ficou fazendo sinal de que estava sentindo, nessa jogada agora ele conseguiu cortar o contra-golpe do Potiguar, e na sequência, arriou no gramado, e fez o sinal de mudança, dizendo que não dá mais, vai ser atendido pelo departamento médico, o pequenininho Muricy. Cumpriu uma missão tática importante, marcou, ajudou no primeiro momento, porque ele fazia uma função de meio campista, na verdade, quem marcava pela lateral direita era Alisson Brant, mas, quando passou a lateral, tem dado conta do recado plenamente, sobretudo no aspecto marcação, ofensivamente, o time do América não joga, nesse segundo tempo, saiu a pouco, saiu a pouco, com a finalização, de Jean Patrick, depois de trabalhar a bola, do lado direito, com o Iutinho, servindo o atacante Jean Patrick, de modo que, a estrutura do América, para este jogo, está toda voltada, para a defesa, e enquanto o compartimento de defesa, o time todo jogando defensivamente, até agora, tem dado conta do recado, aproveitou bem, as duas bolas paradas, do primeiro tempo, fez 2 a 0, está, portanto, com um placar favorável, encaminhando, uma liderança de segundo turno, chegando a 6 pontos, e 100% de aproveitamento. parada técnica, aqui no Nogueirão, para a Potiguai América, aquela aguinha, esperta, o Muricy, se levantou, foi tomar água, aparentemente, está recuperado, já tinha atleta, inclusive, no aquecimento, caso, ele não pudesse voltar, mas vai voltar, tudo indica, o camisa 7, Muricy, se ele não puder voltar, quem vai continuar, ali no aquecimento, pelo menos, é o que a gente vê aqui, aparentemente, é o camiseta número 15, do América, o Jadson, então, se o Muricy não puder continuar, Jadson vai entrar no lugar dele. Duas questões, em relação ao time do Potiguar, em primeiro lugar, a atuação, muito, muito discreta, do Wilson, ele atua, é canhoto, atua abrindo, o lado direito, do ataque do Potiguar, foi discretíssimo, durante o primeiro tempo, tão discreto, tanto no segundo, quanto no primeiro, muito bem marcado, pelo Kaique, quando inverteu, no final do primeiro tempo, para o lado esquerdo, também não conseguiu produzir, de modo que, carente desse jogador, tecnicamente, mais qualificado, o time do Potiguar, só aumentou, a sua dificuldade, na partida. Nojente, que se liga na gente, Sueli e Querdinaldo, na praia de Camurupim, torcendo pelo América, ligados aqui no futebol, da 98, também ligado comigo, lá no Jiqui, o André Luiz Albuquerque, Silva, gente que se liga, no futebol da 98, todo mundo ligado, 38, segundo tempo, 2 a 0 América, volta Muricy, lateral para o Potiguar, aqui pelo lado esquerdo, o campo de ataque, vem ajeitando, Leandro Chaves, para a batida, ele toma a distância, vai soltá-lo, na grande área do Everton, solta a bola, na grande área, parou de cabeça, Leandro, Adriano Alves, afastou o perigo, tirou de qualquer maneira, Daniel Sobala, vem perdendo-se, pela linha lateral do gramado, arremesso lateral, que favorece a equipe do Potiguar, dá 2 a 0, para o América, 38, no segundo tempo, aqui no mestrado do Guerrão, você ligado no futebol, da 98, na área técnica do Potiguar, tomou distância, Tiaguinho, para a cobrança do lateral, vai tentar, Vinícius, subiu, Vinícius, não acha nada, protege, Adriano Alves, cita de cabeça, o Rafael Lima, tocou na grande área, corta novamente a zaga, do time do América, com o Alisson, tocou de cabeça, Júlio Pitty, fica a sobra, com o Leandro Melo, Leandro Melo, tenta Jean Patrick, lá pelo lado, canhoto, perde, bola para o Lucas Santos, que não domina, a bola acaba perdendo-se, pela linha lateral, arremesso lateral, que favorece a equipe do Potiguar, é lateral para o time do América, lá pelo lado, esquerdo, cai que vem para a batida, 39 de futebol, no segundo tempo de jogo, tem que dizer para o pessoal, dizer para o pessoal, o que é o seguinte, a minha rede social, ela é secundária, nesse momento, quando eu posso colocar foto, eu coloco, quando eu posso colocar ao vivo, eu coloco, não adianta você ficar cobrando, insistindo aqui, que se eu não fiz, é porque eu não tenho condições, a bola vem dominada, pelo Gilmar, aqui pelo lado, canhoto, metendo, o bala de tá, colocado, tiripite, levantou na marca do pênalti, subiu de cabeça, Jefinho, adivinei! E aí E aí E aí E aí No potiguar, no potiguar, no potiguar, no potiguar, no potiguar Jefinho de Cuca Legal Na marca de 40 minutos, e bola rolando a etapa final de jogo No levantamento para a grande área, Jefinho Artilheiro, frio, calcudista de Cuca Legal Meteu para o fundo da rede O Everton Prati já era O Jefinho foi direto para a galera Levanta, 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 torcedor do potiguar Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Jefinho O 9 brilhando na camisa do time macho, Jefinho O Jefinho, a gente voa, falhou, Muricy, a sobra de bola do Vinícius Invadiu a grande área, recolheu, vai tentar abatir da trava Ava Murici pela linha de fundo, descanteio. Eu dizia que o Jefinho é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol eu quero ouvir o Dionísio. De tanto martelar no canto esquerdo, Marcos, o cruzamento encontrou agora o artilheiro Jefinho. De teste, um cabeceio bonito no canto esquerdo do goleiro americano Everton. Descontando para o time macho, incendiando a torcida do Potiguar na jogada seguinte. O Vinícius perdeu o gol cara a cara com o goleiro do América no momento de definir. O Murici, pequenininho e heróico, se jogou na frente da bola. Conseguiu colocar pra Esquinado e agora sim. Não dá mais pra Murici, vai entrar o camisa número 15, Jadisson. Potiguar de Mossoró diminui, Nogueirão todo em pé acreditando no empate. E tem Esquinado do canto esquerdo, quem cobra é o Wilson. É o detalhe, né, o Exmar, o Murici falhou e recuperou na grande área, tirou a bola do Vinícius, que seria o gol do empate. É verdade, teve recuperação, ele já está em condições físicas precaríssimas. Não é a primeira vez que ele cai no gramado com câimbras, mas ainda assim conseguiu a recuperação pra evitar que o Potiguar empatasse. O Potiguar que insiste, que persiste e que pressiona agora em busca do gol da igualdade. Olha, o Wilson recebeu aqui na ponta canhota, tentava tocar pro Jumarque na grande área, toque errado. O Jadisson já desafoga o perigo, não tem ninguém do americano do comando vencendo na intermediária, o goleiro Andrei Diga. Oitavo gol do Jefinho no Campeonato Potiguar, artilheiro ao lado de Adriano Pardal. O João Bezerra e a Josie Azevedo ligados ao futebol da 98, lá na redação da TV Ponta Negra, no João Bezerra, no Josie. A bola na ponta direita vem dominada, vem carregada pelo time do Potiguar. Olha, Vinícius senta a invadir a grande área, desarmado já que foi ali pelo Jean-Patrick. É contra a gol pelo time do Potiguar, do América, vendecendo o Jean-Patrick lá pelo lado do canhoto, rompe demarcatório, bota na frente. Proteção é feita já pelo Tiaguinho, atrasando a bola, tocando ali onde tá colocado o goleiro Andrei. Atenção para o público, atenção para o público aqui. Pagantes 745, ingressos promocionais 120, público total 865, para uma renda de 15.550 reais. Está aí público e renda. 43 minutos e bola rolando, etapa final de jogo. Não houve nada, bola foi dominada pelo Gilmack, Gilmack recolhe, quer o empate, o Potiguar agora joga junto, o torcedor do Potiguar. Bola tocada pelo Júlio Pitty, Júlio Pitty metendo para o Lucas Santos. Lucas Santos gira a bola, faz o levantamento para o Jefinho na grande área, Nilson Potiguar tira de cabeça. Já mete a bola no peitoral do Diego, o Diego entregando para o Adenilson, 43. Adenilson tenta a ligação de bola no comando, a sobra vem aqui onde tá colocado o Júlio Pitty. Marcado o Júlio Pitty, pressionado, deixou que a bola saísse pela linha de lado, aqui no chão do futebol. Dois para o América, um para o Potiguar. Vai construir ou reformar e precisa de equipamentos para sua construção? A HE possui uma unidade exclusiva para locação de máquinas e equipamentos para facilitar ainda mais a sua obra. Na HE tem tudo para a sua obra, passe lá ou fala pelo WhatsApp 99460784. Vinícius dominou do lado, o Canhoto invadiu a grande área, levou ali pela linha de fundo, aparece pelo atalho, Jaderson mete para escanteio. Escanteio para o Potiguar, aqui pelo lado, o Canhoto vai metendo pressão, o Potiguar agora, 44. A torcida vai fazendo a festa, vai fazendo a festa que vai jogando junto, fazendo a festa não, vai jogando junto. Escanteio, lado esquerdo cobrado pelo Wilson, faz um levantamento, de cabeça, soquinho, tirou a Nari, o Everton tentou contra-golpe. O América, a bola vem iluminada pelo Untinho, para cima da marcação do Tiaguinho. Ganhou do Tiaguinho, tá sozinho o Jean-Patrick lá pela ponta, Canhota que bola, bola do Untinho. Meteu para o Jean-Patrick, passeu para o Júlio Pitty, Jean-Patrick dominou, invadiu a grande área, foi derrubado, é pênalti! Penal, Nari, máxima cometida pelo Júlio Pitty, em cima do Jean-Patrick. Recebeu sozinho lá pela esquerda, invadiu a área, foi derrubado o Suelson Diógenes. Rapidamente apontou a marca do pênalti, é pênalti para o time do América, Dionísio. Pênalti, pênalti claríssimo, Marcos, não tenho o que discutir, inclusive, até infantil, o pênalti cometido pelo zagueiro do Pote Igual, contra-golpe puxado pelo Untinho. Não tinha ninguém ali para marcá-lo, ele puxou contra-golpe, ganhou a jogada, abriu na esquerda, encontrou Jean-Patrick, Jean-Patrick entrou na área, deu aquela balançada, o zagueiro do jeito que veio, aterrou o atacante americano, falta marcada, pênalti dentro da área. Quem vai para a cobrança ali tem a Denilson, tem também Alisson, zagueirão, camiseta número 3, o Adriano Alves, desculpa, e também o próprio Iutinho. Todo o Nogueirão em pé, pênalti para o América. Saiu o Adriano Alves, fica a Denilson ali para a cobrança do pênalti, 46, o próximo sinal da 98. Vai indicar 46, aqui está 2x1 para a equipe do América, pode ampliar agora a Denilson. Fica de lado a Denilson, mãos na cintura, vem na linha frontal da grande área, Andrei colocado debaixo da moldura, pode ampliar o América agora a Denilson, na cobrança de pênalti, 46, etapa final do jogo, para a bola a Denilson, ajeitou, bateu, adivinhe! E gol! É do Mecão, 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 Adenilson! Foi na marca de 46 minutos, e para a rolando, etapa final do jogo, 5, com bronzão de pênalti, Adenilson tranquilo, que aviou para a bola e meteu para o fundo da rede. Go, go, go! Andrei que aqui já era! O Adenilson foi direto para a galera! Levanta, 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 levanta! Levanta, torcedor americano! Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Adenilson! O vinte brilhando na camisa do Mecão, o Adenilson! O Adenilson é gente boa, mas não dá mole para ninguém, Vem o destaque do gol, eu quero ouvir o Johnny Joltena. Com categoria, o camisa número 20 do América, colocou no canto direito do goleiro Andrei, sem chance. Bola de um canto, goleiro do outro. A torcida do Potiguar começa a deixar o estádio Nogueirão. 3 a 1 para o América, na informação de livraria Câmara Cascudo. Lá vem o Potiguar tentando chegar, com o Jefinho tira de cabeçoada, e o Potiguar, a bola recuperada pelo dentro do Chaves, dentro do Chaves, tem o Jeumaki pedindo aqui pela ponta canhota. A bola metida para o Jeumaki, ponta esquerda, faz a cruzada, para a boca do gol de tapa, tirou o goleiro Everton, salva a pátria. Voltou a bola com o Lucas Santos, tirou o Kaique de qualquer maneira, 47 e 40. Eu não vi a placa de acréscimo, quanto nós seremos, Zé? Já subiu, Dionísio? 4 minutos. Vamos a 49, já estamos agora com 48, desce o América e o Tinho. Recorreu aqui pelo lado direito, foi para cima do Lucas Santos, opa! Atropelado pelo Lucas Santos, derrubado, é falta, é falta para o América. Fica aqui na direita, já no campo de ataque. E agora já administrando também o América nessa reta final de segundo tempo. O técnico Moacir Júnior em pé ali, pedindo para a partida acabar. Também o zagueiro Alisson Brandi, que foi substituído, acabou sentindo também pedindo o fim da partida. 48 e meio, vamos a 49, bola vem dominada pelo Luizinho. Houve falta lá do Luizinho, em cima do Júlio Pitty, agora jogadores sem pressa. Suelson Diógenes vai dar amarelo, amarelo para o Luizinho. 48 e 40, vai ter... foi para o Luizinho mesmo? A bola vem dominada pelo Lucas Santos, pode terminar o jogo aqui. Vem recolhendo o Tiaguinho, o Tiaguinho domina pelo campo intermediário do time do Potiguar. Empurra jogo comprido no meio da zanga, está buscando jogar com o Vinícius. A para de cabeça já, submete para o Leandro do Melo. Este trança jogo com a Denilson, que toca para o Diego. Diego recorre e domina 49. Passou de passagem pelo Lucas Santos, se manda, Diego vai se embora. Como era carregando o Diego, o Diego para o Jean-Patrick. Jean-Patrick dominou na ponta esquerda, encarando o olho no olho para cima do Tiaguinho. Olha, Jean-Patrick carregou no bico da grande área, recolheu o Jean-Patrick. Meteu bola para o Luizinho, subiu a bandeira, está curtindo. Amor em terra estranha, o camisa 16, o time do América Gringo. Completamente impedido o Luizinho no lançamento do Jean-Patrick. Já olha o Suelson Diógenes para o cronômetro, vai acabar a qualquer momento. Lançamento para o Vinícius aqui pela ponta candidata, vai para cima da marcação do Jean-Adson. Quando o árbitro sinaliza o quê? Impedimento, ele quer jogo, Suelson. Se ele deu quatro, já acabou, né? Ele apontou para o meio, né? Ele deu quatro, já acabou. Impedimento, apontou para o meio. Pois é. Estamos chegando na marca de 50, sinal da 98, já está ecoando, marcando 50 de bola rolando. Suelson Diógenes pode terminar o jogo aqui, quer jogo, Suelson. Lançamento feito lá na grande área do time, não tem ninguém, a bola fica de graça tocada pelo Andrei. Ele toca na meia lua de grande área, empurrando para o Rafael Lima. Rafael Lima que vem dominando com o Lucas Santos. Lucas Santos se manda com um atalho de jogo pelo lado, Canilton, metendo para o Gilmack. 50 minutos, corrido, já de bola rolando, Gilmack desce aqui pelo lado esquerdo. Se manda Gilmack entregando para o Vinícius. Vinícius recorde, ganha do Jadson, pisou na bola, tentava tocar de bola para o Gilmack. Afasta Jadson, lateral, o que favorece a equipe do América. 51 vai marcar o eletrônico da 98. E o Suelson quer jogo, Suelson. O meu cronômetro está diferente do dele, está errado, o meu já está 51. É, né? O do Exmar também. A bola vem dominada ali pelo Rafael Lima, Rafael Lima tocando bala para o Jefinho. O Jefinho girou para o Wilson, lá pela ponta direita. O Wilson domina, recorde o Wilson. O fonte guardece na grande área. O Wilson cavadinha, buscando jogada com o Gilmack. Recordeu, ajeitou, bateu. O defende em Everton, no meio da moldura, não tem rebote. 51. Até quanto que é jogo, Suelson? Meu Deus do céu. Suelson já ficou ontem aqui, uma hora e quarenta e cinco minutos, além do tempo estabelecido. E quer jogo. E não houve interrupção para tanto, né? Não. Não faz nenhum sentido, não. Lá vem descendo o time do Potiguar, aqui pela meia-cânio. Até agora vem dominada, recolhendo camisa número 20, que é o Gilmack. Gilmack entregando para o Jefinho. Jefinho mete bola tocando, que onde está colocado o Lucas Santos. Lucas Santos para o Wilson, tentou invadir. A sobrou bola ajeitada, errada pelo dentro do Chaves. É contra-golpe do América, levanta o braço, o árbitro. É fim de jogo, é fim de papo aqui do Nogueirão. Três para o América. Um para o Potiguar. Noventa e oito, o chão do futebol com exclusividade para Natal. Dionísio Oterda, no gramado. Isso mesmo, fim de papo aqui no estádio Leonardo Nogueira, na cidade de Mossoró. Grande vitória da América, jogando fora de casa contra um dos favoritos aí a fazer boa campanha no segundo turno. O Potiguar, que no primeiro, fez um bom futebol, mas acabou sendo punido com a perda de seis pontos. E não teve chances de disputar a final do turno. Nesse momento agora aqui, a torcida deixando o estádio Nogueirão e os atletas do América também deixando o gramado. O técnico Moacir Júnior foi até os jogadores, falou rapidamente e já desceu para o vestiário. Daqui a pouco ele volta na zona mista. Vamos ouvir o jogador do América, o Leandro Melo, camiseta número cinco, que vai saindo por aqui. Uma vitória importante fora de casa. Três pontos contra um time que fez um bom primeiro turno, não brigou ali na reta final. Para a questão da punição. E vocês vieram ontem para cá, tiveram que ficar mais um dia e pegar esse calor, que não é brincadeira, né Leandro? Não é fácil, né? O calor é muito quente, né? Eu, particularmente, nunca tinha jogado um calor assim. O gramado também dificulta um pouco, mas foi bom, né? Nossa equipe entrou ligada, entrou como o Moacir pediu. Para nós já entrar 100%, conseguimos um gol no começo, que nos deu uma tranquilidade. E depois foi saber sofrer, né? A gente falou, nesse campeonato, como agora no retorno, nós vamos jogar mais partidas fora, em campos do interior, a gente vai ter que aprender a sofrer. E isso vai maturizar o nosso time, para na reta final do campeonato a gente chegar com tudo. Então, foi uma vitória importante contra um possível concorrente direto pelo título do retorno. Então vamos lá, continuar trabalhando. O Moacir vai colocando aos poucos a identidade dele no time. E as coisas estão acontecendo. E aí, esse foi o Leandro. Agradecer aqui a ele pela entrelixa beira do gramado no estádio Nogueirão. Vamos conversar aqui também com a Denilson, que marcou o gol, o último gol da partida do América. A Denilson, vamos conversar com ele aqui, o pessoal que está tomando aquela aguinha. A Denilson, um gol importante aí na reta final. E o América está dando essa pinta aí de que pode engrenar no segundo turno, que pode ser diferente do primeiro. Como é que você avalia essa importante vitória fora de casa? Você sabe que jogar aqui em Mossoró nunca é fácil. Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. Fui feliz em fazer o gol ali. Acho que tudo isso aí é mérito da nossa equipe, do nosso treinador, que vem nos ajudando bastante. Como ele falou, que quando a gente botar o coração na ponta da chuteira, todos nós vamos conseguir resultados positivos. Graças a Deus, Deus vem nos ajudando. A gente mostrou que a gente tem qualidade. Sabia que o jogo era difícil, gramado pesado. Sabia que a circunstância da partida ia ser um pouco difícil. Ontem não tivemos o jogo na partida, mas colocamos a cabeça no lugar, descansamos direitinho. Graças a Deus, fomos coroados com a vitória. Pelo fato do América ter perdido o primeiro turno para o rival no clássico e também de ter mais partidas fora de casa. É um turno de recuperação, Denilson, esse segundo? Sim, jogo difícil, né, cara? Jogo de liderança. Graças a Deus, fomos felizes e conseguimos resultados positivos. Não ganhamos nada ainda, vamos descansar agora que tem Copa do Brasil contra uma grande equipe, que é a equipe do Santos. Todos nós respeitamos também. Sabemos que vai ser um jogo difícil lá em São Paulo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu resultados positivos aqui em Mossoró, que é muito difícil. Tá aí, esse foi o Adenilson, camisa número 20 do América, conversando aqui com a imprensa, ainda no gramado do estádio Nogueirão. Voltamos daqui a pouquinho, então, na zona mista com o técnico Moacir Júnior e a análise da partida que o América venceu por 3x1 e está na liderança do segundo turno. Muito bem, são cinco horas mais dois minutos e estamos no... Parando a Bola. No nosso Parando a Bola, eu já posso trazer a prova do jogo, mas antes da prova do jogo, eu quero dizer que Rubens César Ribeira acaba de ganhar um par de ingressos para o Cinemark, mais permanência de três horas no ápice motel. Ele mandou a hashtag Futebol 98 e o nome completo para o nosso WhatsApp se deu muito bem. E no Parando a Bola, vamos à prova do jogo. A prova do jogo. E quem traz a prova do jogo é ele, Exmar Tavares. América aprovado. É de Oliveira, meus amigos da 98, imagino que nem pitoniza, sacerdotiza do Deus Apolo, pudesse fazer uma previsão tão eficiente de como seria o cenário deste potiguar e América nesta tarde aqui no Nogueirão. A começar pelo adiamento de ontem, quando por falta de energia elétrica no estádio, energia na sua plenitude, energia completa, o jogo terminou ficando para a tarde de hoje. E de repente vem um América completamente diferente. Não na sua escalação, uma mudança é normal, Pardal não podia jogar, ele teria que substituir, entrou o Max. O lateral Vinícius também não tinha condições, estava suspenso, ele colocou o Muricy, aliás, ele colocou, na verdade, o Brandi, o Alisson Brandi, para cumprir a função de lateral, enquanto o América estava exercendo o seu trabalho de defesa, o Muricy, uma função um pouquinho mais adiante, ajudando e ajudando muito, cumprindo uma missão tática importante. Portanto, o América foi todo defesa, foi todo marcação. Não é normal, não é previsível que um time grande, que um time gigante como o América, no futebol do Rio Grande do Norte, se volte tanto para a defesa, mas se voltou e deu resultado. O América cumpriu o seu papel, o América fez o seu dever fora de casa, ou seja, neutralizar as principais ações do time do Potiguar e contra-atacar. Não era outra a proposta, não era outra a finalidade do time do América, esta tarde aqui em Mossoró. E o resultado começa a se desenhar, quando há cinco minutos do primeiro tempo, sem ter chutado ou cabeceado no gol adversário, o América fazia um a zero. Mas como? Se o América não finalizou, se o América não chutou, se o América não cabeceou? Porque foi o próprio Potiguar que fez pelo América. Cobrança de infração aqui no prolongamento da grande área, pelo lado esquerdo, um pouquinho antes da quina de grande área, o levantamento na área, o cabeceio de Lucas Santos tentando cortar a trajetória da bola, colocando contra a própria rede, tirando completamente o goleiro Andrei da jogada e fazendo um a zero. Se até ali o América quase não saía do seu próprio campo, é óbvio que a partir de então, o América concentrou muito mais o seu jogo voltado para a defesa. O América tinha o Alisson Brandi, Adriano Alves, o Alisson Potiguar e o Kaique, fechando essa linha de quatro jogadores. Kaique bem próximo de Wilson, a referência técnica do time do Potiguar, praticamente individualizando uma marcação e neutralizando esse expoente, essa revelação do futebol de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Aí tinha uma linha de mais quatro homens, às vezes não exatamente na mesma linha, mas em duas linhas, dois volantes, dois meias. E o Jean Patrick voltando para compor também o lado esquerdo defensivo do time do América, deixando apenas e tão somente o Max à frente como elemento ofensivo. Apenas o Max não voltava para se constituir em jogador de defesa. De modo que com essa formação, com esse ferrolho e com esse bloqueio, o América foi levando o jogo até que outra vez, na bola parada, numa jogada de desafogo pelo lado esquerdo, com a velocidade de Jean Patrick sendo acionada, o América tem a seu favor um escanteio na cobrança, Adriano Alves faz América 2x0. Vantagem considerável que o América conquistaria, já nos acréscimos do primeiro tempo, levaria, portanto, seu time para o intervalo, para o vestiário, para uma reorganização tática, o Moacir Júnior, com uma vantagem bem maior e bem mais considerável. Na volta para o segundo tempo, o panorama não se altera, não se modifica nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, a partir de determinado tempo, começa aí, é óbvio, o jogo de trocas, de substituições, de procedimentos. O Moacir Júnior, ora trocando para acrescentar força de defesa, ora trocando por necessidade, por desgaste ou por contusão, enquanto que o Sacramento tentava, por exemplo, acrescentar ofensividade ao lado esquerdo do ataque do Potiguar, tirando, por exemplo, um lateral e colocando um meia. Foi realmente insistente, perseverante, foi valente, foi lutador o time do Potiguar, mas foi mais valente ainda, foi mais eficiente ainda, o compartimento de defesa do América como um todo. Detalhe. O América chegaria, aliás, oi, pois não, pois não, gringo. Estou aqui com o técnico do América, Moacir Júnior, única rádio de Natal que está presente aqui no estádio Alain Andronogueira em Mossoró, grande vitória do Alvi Rubro, em cima de um dos candidatos, também a brigar pelo turno, fora de casa, e uma partida cheia de nuances, né Moacir? Era para ter sido ontem à noite, ficou para hoje, no calor, um gol contra logo no início, um gol no fechamento do primeiro tempo, como é que você viu a sua equipe hoje? Olha, eu vi de uma forma muito madura, de uma forma muito aguerrida, né? Já tinha um tempinho que o América também precisava de vir aqui, e ter uma vitória consistente, né? O sempre, o Potiguar sempre oferecendo muita dificuldade para o América, né? E a gente sabe que a motivação sempre do clube do interior, ela é maior, né? Falaram muitas coisas que o América falou, e o América não falou nada. O América veio para aqui ontem para jogar, chegou e não tinha condições, né? E eu até peço aí, aproveito a audiência, para pedir ao pessoal de Mossoró que arrume esse... Porque senão vai ter outros eventos que podem ser comprometidos por causa da questão da iluminação, entendeu? Então, o pessoal arrumar isso aí. E aí, a federação determinou que ficássemos na cidade, né? Quebramos um pouco a nossa logística, mas ficamos, marcou o jogo às três horas, viemos às três horas, fizemos um jogo inteligente, né? A gente sabia como que a gente tinha que marcar a equipe deles. Estudamos muito a vitória do Santa Cruz aqui contra o Potiguar, e a gente estudou uma estratégia muito similar para que fizéssemos a vitória. E deu certo, né? Então, e todo mundo falou que a gente tinha cinco desfalques, que não sei o quê. E eu não treino, né? Um time só. Eu abracei esse grupo aí, eu estou trabalhando com eles, nós estamos evoluindo gradativamente. Temos muita coisa para evoluir, mas hoje é dia de valorizar uma grande vitória, e principalmente a liderança do retorno aí já na segunda rodada. Quanto essa vitória hoje aqui no Nogueirão representa justamente para essa liderança do segundo turno, e para o andamento do América nessa competição? Olha, representa muito, muito, porque a gente, né, ganhamos uma em casa e ganhamos uma fora, mas não ganhamos uma fora de uma equipe qualquer, uma equipe que tinha ganho de cinco a zero fora de casa, né? Então estava com a motivação lá no alto, né? Eles não tem como estar mais motivados do que estavam hoje. Mas a gente teve a inteligência, a experiência, né? A gente já está muito rodado nisso aí, a forma de marcar, a forma de construir essa vitória, né? Que no final ali, nos contra-ataques, principalmente com o Jean, a gente poderia até ter ampliado, mas é... secou de bom tamanho. A equipe deles é muito boa, sim, é bem treinada, está de parabéns o pessoal. Mas hoje o América foi merecedor e volta para casa líder com propriedade. Que avaliação você faz, Moacir, desse cinturão que você formou com três zagueiros, com o Muricy, você recuperando o Muricy também nessa função aí, que foi um guerreiro voltando, marcando, anulando muitos ataques do Potiguar e o Kaique na esquerda. Funcionou como você esperava? Olha, eu, 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 assim, às vezes a gente escuta... Estamos aqui no nosso Parando a Bola com a prova do jogo. Perdemos o contato com o Mossoró, mas estávamos ouvindo ali o final da fala do técnico do América, na zona mista com Dionísio Otheda. Vamos tentar reestabelecer, aguardando o reestabelecimento desse som do sinal direto de Mossoró. Vamos dar uma passada pela classificação do campeonato, qualquer coisa a gente volta para Mossoró. Vamos dar uma passada na classificação do campeonato depois desta rodada finalizada? Classificação do campeonato. Vamos lá, então. Segunda rodada do campeonato estadual que começou ontem com Santa Cruz 0, Força e Luz 1. O Açú empatou em casa, lá em Açú, no Edigarzão, por dois a dois com o Globo. No começo botamos o centroavante, botamos o Marco, botamos o Morici do lado, o Jean do outro. É chegado e eu tinha uma equipe até ofensiva, né, para jogar fora de casa. Voltamos com o técnico do América. Os três pontos que tivemos a competência aí para construir essa vitória tão importante para todos nós. Aí, esse foi o técnico do América, Moacir Júnior, 98 FM, única emissora de Natal aqui no estádio Nogueirão. Ele avaliando a formação que teve os três zagueiros, como explicava o Alisson fazendo de lateral direito, com o Morici um pouco mais adiantado, com a equipe pela esquerda. Formação que deu muito certo, o América fez um cinturão que o pote igual de Mossoró não conseguiu furar e saiu de Mossoró com três pontos. É com você, Ex-Matavares. Pois é, meu caro Dionísio, torcedor do América, torcedor do Rio Grande do Norte, o que ele chamou de estratégia inteligente, foi de fato eficiente, funcionou plenamente, deu ao América o resultado, a soma dos três pontos e a liderança do retorno do campeonato. Um passo, portanto, importantíssimo para o América chegar outra vez à decisão de um turno e se credenciar a ganhando, por exemplo, o segundo turno, ser finalista do campeonato. Um adversário direto, um concorrente direto. Potiguar, que era até então líder, até a rodada de ontem, havia sido ultrapassado, mas pela primeira rodada assumia a liderança pelo saldo de gols com a vitória aguleada sobre o Palmeira em Goianinha. Portanto, por todos esses aspectos, por todo o cenário que foi realmente traçado, uma vitória fundamental do América nesta caminhada tentando chegar outra vez a uma decisão de turno. Eu estava complementando, exatamente falando da persistência, da perseverança do Potiguar, que em nenhum momento desistiu do jogo, mas lhe faltou sempre, hoje, talvez, mais criatividade, mais condição técnica do seu talento, o Wilson, não é? Um pouco mais de penetração, de finalização, né? De criação pelos lados, quando funcionou adequadamente a jogada aérea, o Potiguar encontrou em Jefinho um elemento eficientíssimo, um jogador com presença de área, um jogador com capacidade de definição, não sendo à toa, portanto, a sua posição na artilharia do campeonato do Rio Grande do Norte. De modo que insistiu, que persistiu, que diminuiu, que ainda tentou o empate, mas aí, de repente, já extremamente desgastado, o Potiguar proporcionou outra vez a jogada de contra-ataque. Sempre através de Jean Patrick, na velocidade, e pelo lado esquerdo, que culminou na penalidade máxima, convertida nos acréscimos por Adenilson, fechando definitivamente o placar do jogo, América 3, Potiguar 1, vitória importantíssima na caminhada do América no segundo turno. Tranquila, viu, Ed? Para arrematar e para fechar essa prova do jogo, tranquila a arbitragem de Suelson, acho que foi rigoroso na decisão de ontem, mas ele tem, sim, poderes para tomar essa decisão, de fazer ou de não fazer o jogo, dependendo da sua avaliação em torno das condições da iluminação do estádio. Teve um bom desempenho, na hora em que havia reclamação mais ostensiva, ele teve energia suficiente para evitar que qualquer equipe ou qualquer jogador, seja do América ou do Potiguar, se excedesse em reclamação. Na hora de mostrar o cartão amarelo, ele mostrou e fez, portanto, uma boa arbitragem. Era isso aí, um grande abraço e até a próxima, Ed Oliveira. Muito bem, Exmar Tavares, vai voltar um pouquinho, porque começa agora a eleição do Bola Cheia. Bola Cheia. Eu continuo com você, Exmar, quem foi o Bola Cheia, na sua opinião, quem foi o melhor jogador em campo hoje no jogo Potiguar 1, América 3? Ô Ed, eu vou votar na eficiência de um jogador que apareceu pouco com a posse de bola, mas foi muito bom na marcação, inclusive fora de posição, em alguns momentos jogando como lateral direito, sendo pressionado e atacado muito. Eu vou votar no Muricy, o baixinho se agigantou na defesa do América. Dionísio Oterda, o gringo, quem foi o melhor em campo, quem foi o Bola Cheia, gringo? Uma menção honrosa no lado do Potiguar para o Mari Elson, pela sua entrega, também o Vinícius fez uma partida interessante, jogador bem arisco, Jefinho também artilheiro do campeonato, destaque no Potiguar, mas realmente a participação de Muricy foi impecável, taticamente. Muricy. Marcos Lopes, quem foi o Bola Cheia, na sua opinião, Marcos? Olha, menção honrosa para o Vinícius, jogou muito o Vinícius hoje, Jefinho, a primeira bola, eu tenho a impressão, que chegou na medida para o Jefinho, ele fez de cabeça. É de uma eficiência a toda prova o Jefinho. Mas quem efetivamente foi o dono do jogo hoje, Muricy, um metro e meio de altura. Mas como disse o Exmar, se agigantou, tirando bola, vejam só, de cabeça. Nossa. Um metro e meio, um metro e meio, jogando deslocado aqui pela ala direita, quer dizer, cumpriu, taticamente, muito bem a função Muricy. Parabéns a todos vocês, por mais um recorde de audiência, nesta faixa horária da programação da 98, superamos mais um recorde de audiência, e parabéns a vocês, bom retorno de Mossoró para a capital Potiguar. Grande abraço a todos. Você acabou de ouvir com a narração de Marcos Lopes. Comentários de Exmar Tavares. Reportagens de Unísio Olteda. Auxílio técnico no Nogueirão. Do Bruno. Maria de Fátima ganhou um par de ingressos para o Cinemar, que participou do 98.